Olá, bem-vindos à terceira parte do livro Filha das Trevas. Inscreva-se no canal Som dos Livros para mais vídeos como esse toda semana. 21. Runhade fugiu, como um coelho de um gavião. Lada contou cavalgando ao lado de Nicolai. Ela balançou a cabeça pensativa. Com o rei húngaro morto, está tudo em um pandemônio. Runhade pode encontrar uma avenida aberta para o trono. — Você acha que ele quer governar a Hungria? Lada soltou um risinho de deboche. — Não! Ele quer defender a Europa por puro amor à causa cristã. Claro que Runhade quer ser rei. Ela se inclinou para trás na cela, fechando os olhos e erguendo a cabeça ao sol. Era um alívio ter os janísaros de volta. Enquanto eles estavam em batalha, Lada temer enlouquecer de tédio e não sabia que resultado esperar. Uma vitória dos otomanos, um triunfo de Runhade e o odiado Mirceia? Agora não fazia mais diferença, pois tudo estava decidido. E em razão de ter eliminado vários oponentes-chave, Elias fora promovido a líder de um grupo maior, que incorporou as tropas de janísaros que tinham vindo com o Mermade de Amásia. No total, havia milhares daqueles soldados espalhados pelo império e apenas algumas centenas em Amásia com o Mermade. Era uma ótima proporção para Elias, mas ela sabia que ele era destinado a efeitos ainda maiores. Eu queria ter ido também, Lada falou. Eu preferia não ter ido. Mas se você estivesse lá, menina dragão, de que lado ia lutar? Nicolai deu uma risada amarga. Do meu. E que lado é esse? Seu pai havia matado Lada e Radu duas vezes, a primeira ao deixá-los lá, e a segunda ao rouper o tratado que os protegia. Não lutaria por Vlad, e com certeza não por Mirceia, aquele verme desprezível. Runhade, ela queria matar imediatamente. Não. Lada remexeu a cabeça, sentindo o pescoço duro roçar o colarinho do casaco. Não era por culpa de Runhade que seu pai deixara a Valak enfraquecida a ponto de o húngaro tê-la usado como plataforma e o forçado a se voltar contra o sultão. Mermede, então, ele era seu aliado em um mundo hostil, que parecia ansioso para vê-la morta. Uma risada, um olhar, um puxão de cabelos. Era seu amigo. E também era o governante do país que a mantinha prisioneira. Lada, por fim, fixou os olhos escuros e semi-cerrados em Nicolai. Meu próprio lado. Ela amarrou seu cavalo enquanto os janízeros, os homens de Elias e alguns outros treinavam formações com os deles. Lada nunca era convidada para aquele tipo de atividade porque sua participação não faria o menor sentido. O treinamento com armas e em combate corpo a corpo dependia de habilidades individuais. Mas centenas de homens se locomovendo e reagindo como uma só massa não era algo que a envolvesse. Ela se sentou nas raízes de uma árvore na extremidade do campo aberto, escondida nas sombras, de costas para as tropas. Parece justo, disse um homem que passava ali perto. Gosto mais dele do que do último comandante, que era búlgaro. Não suporto búlgaros. Eu sou búlgaro, seu cão maldito. E não suporto você. Eles deram risadas, então primeiro voltou a falar. E vão deixar mesmo o pirralho no trono? Lada tentou ver quem estava falando, mas a árvore bloqueava seu campo de visão. Seu primeiro impulso foi levantar e defender Mermade. Mas o que poderia dizer? Que era seu amigo? Ela duvidava que aquilo fosse aceito como uma prova de sua qualidade como governante. Pelo que ouvi, sim, Murade já voltou para a aposentadoria. Mal chegou ao trono e já precisamos enfrentar uma cruzada. Quantas vezes mais vamos ter que defender o garoto? Ganhamos muito pouco para servir de escudo para o pirralho. Ganhamos muito pouco para fazer o que quer que seja. Na semana passada, Ismael falou bem na frente dos guardas-costas do sultão sobre protestar abertamente. E o que eles disseram? Nada. E não impediram ninguém de falar. Se conseguirmos alguns oficiais de maior patente do nosso lado, vamos poder... Eles se afastaram e Lada perdeu o final. As reclamações não eram novidade. Porém, pareciam mais difundidas e aceitas do que antes. Os janízeros eram uma classe privilegiada que recebia educação e pagamento, mas nem por isso deixavam de ser escravos. Não dava para saber se aquelas palavras tinham o mesmo força ou se eram só reclamações vazias. Nicolai foi encontrá-lo algum tempo depois. Eles cavalgaram atrás das tropas ao fim do treinamento. Ele fez com que seu cavalo fosse mais devagar, abrindo a maior distância para os demais. Quando falou, não tinha o tom bricalhão habitual. Estou aqui desde os sete anos de idade. Já treinei com irmãos de todas as nações às sombras dos otomanos. Lutamos, sangramos e morremos por um país que não é nosso. Recebemos comandos em uma língua que nossa mãe nunca usou e somos instruídos em uma religião que nos permite ser escravos porque nascemos para isso. Ele fez uma pausa e os cascos de seu cavalo batucaram o chão em um ritmo desconexo. Mesmo assim, minha vida é melhor do que a levaria em casa. Sou mais educado e treinado do que qualquer um que enfrentamos. Tenho o que comer, o que vestir, a oportunidade de progredir. Até o dia em que for esmagado contra as muralhas de uma cidade que deveria ser minha aliada ou morrer na ponta da espada de um primo que nunca conheci. Somos a força mais valiosa desse império e só estamos aqui porque não somos parte dele. Na maior parte do tempo, considero que devo a minha vida aos otomanos. No campo de batalha em Varna, percebi que não queria dar minha vida por eles. Mas sou um soldado, de coração, e não tem mais nada que eu queira fazer na vida. Ele sacudiu a cabeça e suspirou, estendendo as mãos com as palmas viradas para cima. — Gostaria de ter a mesma certeza que você, Elada, sobre qual é o meu lado. Ela olhou para as mãos abertas dele, à espera de receber algo. — Então me diga uma coisa. Em seu coração, onde está a certeza de ser um soldado? Bate em que língua? Os olhos de Nicolai se encheram de lágrimas e ficaram distantes. — Em Valáquio. Ela estendeu os braços e pôs a mão sobre a dele, palma com palma. — Estamos do mesmo lado. Ele entrelaçou os dedos com o dela, abriu os olhos e deu um sorriso malicioso. — É melhor não contarmos isso para mais ninguém, porque estamos no coração do território inimigo. Lada puxou sua mão de volta e segurou as rédeas. — Por enquanto. Ela exporeou o cavalo para que começasse a galopar, passando pelos soldados, com os cabelos esboaçando ao vento a caminho de casa. — A caminho de Edirne. Ela se corrigiu mentalmente, preguejando em silêncio contra sua mente traidora. Talvez não estivesse tão certa de qual era seu lado quanto imaginava. Apesar das concessões de Elias, os comandantes de Edirne eram mais severos do que os de Amazia, e diversas vezes Lada foi impedida de treinar com os homens de Nicolai. Ela voltou pisando duro para seus aposentos e ficou surpresa ao encontrar Radu em uma conversa com Mola Gurane, que não via havia três meses desde que voltara da Amazia. Seu irmão ergueu os olhos e a culpa se tornou visível em seu rosto como uma nuvem cobrindo o sol. — Lada, pensei que você estava com os Janízaros. — Vamos ser forçados a aguentar as aulas dele de novo? Ela fechou a cara. Desde seu retorno, com a guerra e as atribuições de Mermade como sultão, ela e Radu não haviam tido aulas. Apesar de querer retomar os estudos de história, lógica e estratégia, ela não sentia a menor falta do falatório interminável de Mola Gurane sobre o Islã. O professor levantou as sobrancelhas lentamente, demonstrando todo o seu desdém. — Estou aqui a pedido do seu irmão. Fique à vontade para se retirar. — Do que ele está falando? Lada esbravejou, recorrendo ao idioma valáquio para ter mais privacidade. Radu encolheu os ombros e inclinou a cabeça para o lado como se houvesse algo preso entre seu ombro e sua orelha. — Estou conhecendo o inimigo? Pega de surpresa pela resposta, Lada soltou uma gargalhada aguda. — Você vai ter que conhecer o inimigo o suficiente por nós dois. Ela fez uma mesura fingida para o professor e foi se fechar em seu quarto. Embora a porta isolasse a voz modorrenta de Mola Gurane, ali dentro ela não tinha o que fazer. Lada deitou na cama e o tédio deixou seus olhos pesados de sono. Ela sonhou com a Másia. Nadando na lagoa com Radu e Mermade, as estrelas girando e queimando ao redor. Quando acordou, estava com o nome de Mermade na ponta da língua, sentindo a ausência dele em sua vida na forma de uma dor palpável. Saiu dos aposentos às pressas, antes que Radu perguntasse onde ia, antes que fosse obrigada a admitir para ele, e para si mesma, o quanto sentia falta de seus momentos com o amigo Mermade, e não o sultão. Nos corredores do palácio, ela se sentia invisível. Havia pouquíssimas mulheres por lá. Em Tirgoviste, as mulheres eram bem mais presentes, menos segregadas da rotina da corte. Às vezes, Lada se perguntava como seria a sua vida se sua mãe não tivesse fugido. Ela seria uma aliada? Uma amiga? Sua mãe teria impedido que seu pai a deixasse ali? Provavelmente não. Ela não tivera forças nem para ficar com os filhos, muito menos para mantê-los a salvo. Mas talvez Lada se sentisse mais forte se pudesse caminhar por aqueles corredores com outra mulher ao seu lado. Com a Lima dando risada, ou com o mar olhando feio, talvez elas tivessem algo a ensinar no fim das contas. Os homens passavam por Lada como se ela não existisse, ou a encaravam de uma forma que era como se não conseguissem enxergá-la. Isso a fazia desejar ter uma arma na mão, uma coroa na cabeça em vez de uma trança, ou até uma barba no rosto. Qualquer coisa que os obrigasse a vê-la como era. Ou, talvez, quando a olhavam e não viam nada, eles já entendessem perfeitamente quem ela era. Lada não sabia se os guardas a deixariam ver Mermade. Nunca tinha ido até lá sem ser convidada. Caso seu acesso fosse rejeitado, não saberia o que fazer. Mas depois de uma brevíssima espera, sua passagem foi autorizada. Mermade levantou da mesa com os olhos brilhando. Lada sentiu a tensão e o terror provocados pelo anonimato se esvaírem de seu corpo. Para Mermade, ela era importante. A que devo a honra? Ele perguntou, levando os braços às costas em uma mensura exagerada. Não me faça arrancar seu turbante. Ela passou por ele e foi se sentar à mesa do sultão, examinando os papéis para disfarçar a alegria que sentia por estar na presença dele. Mermade não precisava que ninguém alimentasse seu ego. Raduja fazia aquilo por toda a linhagem draculeste. Lada revirou vários papéis, anotações, registros e mapas. Listas detalhadas de tropas e suprimentos, geníseros disponíveis, cavalos, carroças e armas. Registros de vários relatos. Mapas de Constantinopla. Ela bateu o dedo em um dos papéis. Você anda bem ocupado. Ele se debruçou sobre a mesa, passando o dedo no contorno do mapa de forma reverente. Sou o sultão, Lada. Percebi. Mermade sorriu, eliminando a expressão de homem mais velho que ele tentava forçar, trazendo a testa o tempo todo. Meu pai voltou para a aposentadoria. Eu achava que não estava pronto, mas o trono é meu mesmo assim e vou ser digno dele. Lada deu de ombros, afastando-se da intensidade da posse de Mermade, com o corpo dele irradiando energia tão perto do seu. Era apenas porque passara tanto tempo longe que a presença dele a afetava daquela maneira. Ou talvez porque era impossível não notar que Mermade estava ficando mais alto, mais bonito, mas... Não. Era preciso se concentrar em outra coisa. Qualquer outra coisa. Constantinopla? Tão cedo? Mermade deu um passo atrás e começou a andar de um lado para o outro. Temos um tratado de pais de cinco anos com a Hungria e com o Runhade. Minhas fronteiras estão tranquilas, como sempre estiveram. É para isso que estou aqui. Foi para isso que nasci. Seu pai começou o governo dele tentando a mesma coisa e não ganhou nada de bom com isso. Uma ruga surgiu entre as sobrancelhas finas de Mermade. Ele estava envolvido com batalhas demais. Seus irmãos reivindicando o que era dele, tentando roubar suas terras. Tinha muito com o que lhe dar em casa. Seus conselheiros apoiam você? A testa dele franziu ainda mais. Não, nem todos. Mas sou o sultão. Eles são obrigados a me obedecer. Um sultão que convocou o pai para lutar em sua primeira batalha? O rosto de Mermade se fechou de uma vez. Foi ideia sua. Se você... Lado ouviu o barulho antes mesmo de perceber que havia algo errado. Um instinto aperfeiçoado por todo o tempo em que passaram na floresta com Bogdan. Um corpo treinado pela concentração proporcionada pelo desespero e pela solidão. Teve uma sensação súbita de que havia um problema que ela poderia ter perfeitamente ignorado. Lada se jogou para frente e derrubou o Mermade no chão no momento em que uma daga atravessou o ar no local onde estaria o peito dele. A lâmina cortou seu ombro antes de se chocar contra a parede e ir ao chão. Os dois bateram com força no piso e ele soltou um grunido ofegante. Lada rolou, apanhou a daga, virou e arremessou assim que viu um alvo se movendo. O homem se equivou do golpe fatal e a daga atingiu apenas de raspão. O rosto dele estava coberto por um tecido preto que escondia suas feições. As roupas não tinham nada de anormal. O invasor sacou outra daga, agachou-se em uma postura defensiva e se moveu para o lado à procura de um ângulo melhor para atingir Mermade. Lada empurrou o amigo com o pé na direção da mesa. — Vai lá para trás! ela gritou. O homem passava a daga de uma mão para a outra com movimentos indolentes e sem pressa, enquanto Mermade cambaleava para trás da mesa gritando pelos guardas. O assassino não parecia nem um pouco preocupado. Os olhos dele se estreitaram em um sorriso ao pousar sobre Lada. Ele apontou a daga para ela e então lançou um olhar para o sultão. A menina se atirou para frente atingindo com o maior impulso que foi capaz de herar. O sujeito era forte, magro e esguio. Porém, ela era mais robusta e estava mais próxima do chão. Lada o atingiu bem na barriga expulsando o ar dos pulmões do homem quando o derrubou. A mão que segurava a daga afrouxou a pegada e a lâmina deslizou para longe do alcance dos dois. O assassino estava atordoado mas ia se recuperar em breve. Lada esmurrou seu rosto várias vezes mas o ângulo era desfavorável e ela não podia usar a força que gostaria. Ele a segurou pelos pulsos e a puxou para o lado. Seu rosto se aproximou do dele e as mãos do homem eram fortes demais para que conseguisse se desvencilhar completamente. Lada bateu com a testa no nariz dele e em seguida mordeu na bochecha onde o pano que cobria seu rosto estava frouxo. O homem deu um berro e largou seus pulsos. Rolando para o lado Lada encontrou a adaga e virou para ficar de pé. Ele se esquivou da primeira investida engajando-a em uma dança que já havia praticado muitas vezes com Nicolai. Uma dança cujos movimentos ambos conheciam. Embora estivesse ensanguentado e atordoado ele ainda era um rival e tanto para Lada. E nada de ajuda a chegar. Seu treinamento se revelava inútil pois os socos e as estocadas com a lâmina eram todos esperados e as tentativas de golpe fatal eram bloqueadas. Em um dos ataques o homem acabaria conseguindo segurá-la pelo pulso e tomaria a adaga. Então mataria Lada em Mermade. O desespero começou a tomar conta dela. Um olhar de triunfo transformou a encarada do assassino em um prenúncio da morte. Ele sabia tudo o que ela era capaz de fazer. Só precisava resistir aos avanços e ser mais resistente do que Lada. Ela era uma menina uma criança ele era mais forte mais rápido e com um grito de raiva Lada abandonou os movimentos ensaiados o treinamento escrupuloso. Ela se lançou contra o assassino como um javali selvagem movida apenas pela fúria e pelo instinto animal. Ele não sabia como se esquivar porque os ataques não faziam sentido. Não era possível ler a intenção de nenhum movimento. Ela cortou seu rosto e quando ele a segurou pelos punhos mordeu sua mão cravando os dentes até encontrar o osso. Continuou mordendo enquanto o homem se debatia enfiando a adaga na lateral do seu corpo várias vezes saltando sobre ele quando foi ao chão tentando se desvencilhar do ataque. Lada montou sobre o assassino e continuou cravando a lâmina sem se preocupar com onde acertava sem tentar desferir um golpe eficiente e cuidadoso. Um grito animal abafado pela mão do homem escapava de sua garganta. Lada! Trêmula e ofegante ela piscou algumas vezes para dissipar a névoa que caíra sobre seus olhos. Seus dentes continuavam cerrados mordendo a mão do homem com tanta força que ela pensou que nunca mais fosse conseguir soltá-la. Por fim sentindo a dor se espalhar por todo o rosto conseguiu separar os maxilares o suficiente para que a mão caísse de sua boca. Foi só nesse momento que sentiu o gosto do sangue e se deu conta de que estava no chão montado em cima de um homem de um cadáver. Ela ficou de pé com passos trêmulos depois caiu de novo arrastando-se para longe do corpo destroçado. Mermé depois a mão em seu rosto e a forçou a encará-lo. Você está ferida? Lada fez que não com a cabeça depois que sim depois que não de novo. Não sabia se estava ferida. Tudo em seu corpo tremia estava anestesiado. Ela olhou para as mãos cobertas de sangue mas não conseguia senti-las. Lada 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 Seus olhos se voltaram para a Mermé o rosto dele era a única coisa em que conseguia se concentrar a única coisa que fazia sentido. Os guardas não vieram. Ela sabia que era importante percebeu que era importante mesmo antes daquilo antes do sangue muito sangue. Acha que estão mortos? Mermé deu um passo na direção da porta ele não podia sair de lá Lada sabia que não mas não entendia porquê foi quando seus pensamentos voltaram ao lugar em um estalo Para precisamos sair daqui por outro lugar seus guardas ou estão mortos ou são colaboradores Mermé sacudiu a cabeça Eles são janízeros jamais fariam Esse homem era um janízero O quê? Com o queixo trêmulo Lada removeu a máscara do agressor Ela não o reconheceu e se sentiu extremamente grata por isso mas ainda sabia o que ele era embora não pudesse confirmar quem era A maneira como ele lutou treinei com dezenas de versões suas Esse homem foi treinado como um janízero Precisamos sair daqui agora e precisamos ficar escondidos até descobrirem quem confiar Mermé tremia tanto quanto ela Em quem posso confiar? Ele murmurou Lada estendeu a mão Mermé a pegou 22 Em outras circunstâncias o olhar desnorteado no rosto de Lada teria sido uma fonte de divertimento para Radu Sua irmã sempre parecia tão segura de si que aquela imagem dela parada no meio do recinto rígida abraçando protetoramente o próprio corpo e lançando olhares em todas as direções era algo para guardar na memória mas Lada estava coberto de sangue o queixo de Mermé tremia muito quando parava de falar e os dois pareciam estar exatamente da maneira como Radu sempre se sentia mas ele não podia se sentir assim naquele momento eles precisavam de sua ajuda Precisamos ir para outro lugar todos sabem que somos amigos de Mermé se houver mais assassinos à solta procurando por ele vão vir para cá disse Radu Lada sacudiu a cabeça com o desespero estampado nos olhos não consegui pensar em nenhum outro lugar para onde ir se como Mermé e Lada suspeitavam um grupo de Janísoros estivesse por trás do atentado o palácio não era um lugar seguro eles não tinham como saber quem tramara tudo se os próprios soldados ou se estavam agindo amando de alguém e se pedissem ajuda a um conselheiro ou um pachá e acabassem nas garras da pessoa que encomendara a morte do sultão não eles precisavam ir a um lugar seguro um lugar secreto onde ninguém mais pudesse entrar e onde pudessem chegar sem demora não podiam simplesmente fugir Mermé já era o sultão se eles fugissem ele perderia tudo onde o sultão poderia se esconder Radu estalou os dedos o harem a expressão de pavor de Lada se intensificou Mermé defranziu a testa eles podem procurar lá também sua mãe sua mãe está lá não ele fez que sim com a cabeça mas não temos muito contato a política do harem era tão complicada quanto a da corte se não mais embora fosse uma comunidade voltada para si mesma as mulheres de lá eram capazes de exercer grande influência sobre o homem mais poderoso do império o que as tornava uma grande força política a mulher mais poderosa do harem e portanto do império era a mãe do sultão Radu não a conhecia mas o eunuco chefe já havia falado sobre a sua inteligência afiada sua mãe só tem a perder com a sua morte ela vai proteger você e os guardas de lá são eunucos não janísaros você vai estar seguro e poderá começar as investigações disse Radu Mermé bateu em seu ombro isso isso mesmo obrigado Radu não Lada sacudiu a cabeça com os olhos ainda regalados não posso entrar lá se uma mulher põe os pés no harem vira propriedade do sultão Mermé olhou para a janela por onde haviam entrado para garantir que a barra estava limpa eu não faria você cumprir essa obrigação Lada não interessa todo mundo vai saber eu ia ser chamada de sua concubina e Radu a segurou pela mão que apontava um dedo acusador para Mermé então puxou para junto de si e você não poderia mais casar que tragédia só eu sei o quanto você quer casar com algum nobre otomano de pouco prestígio minha cara irmã ela enfim o encarou com os olhos ainda em um frenese febril mas eu seria dele acho que Mermé é esperto o suficiente para saber que jamais deve exigir isso de você certo o tom de Radu era o mais leve possível e ele se virou para Mermé com um sorriso brincalhão talvez fosse a fraca iluminação no recinto ou o estresse daquela noite mas o rosto de Mermé era possível ver decepção mágoa então um sorriso falso e tenso se abriu e ele fez que sim com a cabeça o peito de Radu estava apertado de ansiedade medo e um incômodo e amargo ciúme ele engoliu tudo aquilo havia assassinos a solta Lada tinha matado um homem eles precisavam fugir Radu saiu primeiro pela janela em uma pressa silenciosa e desceu pela fechada de pedra entalhada do palácio Mermé foi logo atrás seguido por Lada Radu mostrou o caminho esgueirando-se pelos jardins e tomando cuidado de mantê-los nas sombras como é que você conhece tão bem o caminho do harem questionou Mermé acho que até melhor do que eu Radu ficou vermelho e se sentiu acuado mas não havia nenhum tom de acusação na voz de Mermé conheço o eunuco-chefe ele tem uma coleção de mapas incríveis vou lá fazer uma visita às vezes sabia que ele nasceu na Transilvânia sabia já que ele é o terceiro homem mais poderoso do meu governo o tom de Mermé era sério mas com um leve toque de divertimento ah é Radu teve a melhor ideia possível para mantê-los a salvo mas mesmo assim persistia a impressão de que qualquer um ali seria capaz de superá-lo em termos de conhecimento ele parou diante de uma entrada lateral para as amplas instalações do harem havia um guarda-postos com um turbante branco reluzente sobre o luar em sua primeira visita Radu tentara detectar alguma diferença entre os eunucos e os homens não castrados mas com exceção da voz que não era grave como a de um homem nem tão aguda quanto a de uma mulher não havia nada que distinguisse ambos o guarda que Radu já conhecia inclinou a cabeça curiosamente ao vê-lo sem perceber que Mermé o acompanhava quando viu o sultão fez uma mesura até o chão e depois entrou em posição de sentido Mermé passou direto pelo homem sem lançar um olhar para ele Radu fez um aceno de cabeça e o olhar do soldado e seguiu atentamente sem bater na porta Mermé entrou nos aposentos do eunuco-chefe embora fosse tarde só ficaram aguardando cinco minutos por sua chegada era um homem de certa idade quase 40 anos com a pele enrugada e feições indistintas como se seu rosto fosse incapaz de decidir quem ele queria ser ele fez uma mesura para Mermé e abriu um sorriso para Radu já para a aparência ensanguentada de lado dispensou apenas o mais breve olhar como posso servi-lo meu sultão quero uma conferência com a sultana mãe e um lugar para passar a noite claro na companhia de quem Radu demorou um instante para absorver a forma tranquila como o eunuco-chefe fez aquela pergunta e então mais um momento para entender o significado seu rosto ficou vermelho de vergonha mas também de curiosidade aquilo era Mermé e frequentava o local com regularidade já estava desfrutando dos benefícios de ser um sultão quantas concubinas teriam em tão pouco tempo havia tomado uma esposa o Islã ditava regras para quantas mulheres um homem poderia ter mas os sultões eram exceções e como seria o contato com ele elas o amavam ficavam o dia inteiro à espera ansiosas para vê-lo Radu arriscou um olhar para Lada para ver se ela estava se perguntando as mesmas coisas a irmã olhava fixamente para a parede mais distante com a cara fechada tinham limpado o sangue de suas mãos e ao redor de sua boca mas ainda havia alguns vestígios ela parecia enlouquecida e furiosa uma imagem bem distante de uma concubina pelo menos da imagem que Radu tinha de uma concubina para ele as concubinas eram mulheres como sua ama maternais e gentis sempre costurando ou cuidando de algo ele sabia que não era seu verdadeiro propósito mas quando tentava imaginar aquilo tudo em sua mente se tornava enevoado e confuso a resposta de Mermede saiu com o tom de voz tenso nenhuma hoje vim aqui tratar de assuntos de governo prepare um quarto para meus acompanhantes também Lada precisa de um banho quer que eu mande que as criadas alevem as suas novas acomodações não a resposta de Mermede veio com um berro provocando um sobressalto no eunuco-chefe não ela está aqui como convidada não como residente vamos ficar na ala dos guardas e ninguém pode saber que estamos aqui reforçou Radu sem saber se podia falar mas preocupado que Mermede tivesse ocupado demais para se lembrar de tudo Mermede lhe lançou um breve olhar de agradecimento sim meu assunto é com a sultana mãe e mais ninguém nem ao menos meus guardas se vierem perguntar devem saber que estamos aqui o eunuco-chefe assentiu com a cabeça fez uma mesura e saiu para providenciar os preparativos os ombros de Mermede imediatamente despencaram ele levou a mão aos olhos e baixou a cabeça Lada havia encontrado um pouco de sangue seco na mão e estava esfregando furiosamente no pano da saia tentando limpá-la sem se dar conta de que suas roupas também estavam sujas de sangue Radu ficou de pé entre ela e Mermede sem saber do que cada um precisava mas desconfiando de que fosse a mesma coisa ele se dirigiu a Mermede em vez de falar com a irmã pondo os braços sobre seus ombros o sultão recebeu aquilo de bom grado Radu olhou para Lada e estendeu a mão livre ela pareceu pensativa com os olhos pesados de exaustão desconfiança e algo parecido com tristeza antes que tivesse a chance de se mover o eunuco-chefe reapareceu Mermede se endireitou e se afastou de Radu enquanto Lada voltou a olhar para a parede venha comigo o homem chamou e Radu mais uma vez se viu ficando para trás longe do alcance da luz de sua lamparina 23 a mãe de Mermede se movia com uma graça e uma sensualidade que deixavam Lada apavorada a menina não conseguia se sentir a vontade em lugar nenhum daquela sala opulenta toda perfumada e cheia de almofadas a sultona mãe ocupava espaço demais ali com seus gestos seu véu e suas joias seu rosto cauteloso e seu sorriso calculado sua maneira de empilhar várias almofadas com a mesma precisão com que um janízaro manipulava as espadas se a Lima e Mara pareciam simbolizar diferentes estações do ano uma abarcava a natureza inteira sentem sua voz era gentil mas a maneira como estreitava os olhos mostrava que não aceitaria negativas Mermede parou de andar de um lado para o outro e se acomodou diante dela parecia tão sem jeito quanto Lada nunca havia conhecido a mãe não de verdade e agora a procurava em um momento de fraqueza não era a circunstância ideal Lada se lembrou da sensação da adaga atravessando a carne e desviando do osso tentando entrar mais fundo cada vez mais fundo não era o ideal nada daquilo era ela havia tomado banho e seu cabelo ainda estava molhado suas mãos continuavam grudentas e sua boca não queria esquecer o gosto vivo e metálico do sangue Radu por sua vez parecia fascinado talvez até encantado com a sultana mãe estava sentado ao lado dela com um olhar fixo de idolatria no rosto como se tivesse sentido o peso da admiração do menino a sultana mãe virou para ele seus lábios parecidíssimos com os de mermade se abriram em um sorriso semelhante ao da ama um sorriso que ela ainda não havia mostrado para o filho você foi muito inteligente de trazê-lo aqui Radu certo? ela se ajeitou na almofada inclinando-se para a frente erguendo o queixo dele com o dedo lindo a mulher murmurou em seguida olhou para Lada que sentiu sua coluna ficar rígida e seus dentes se cerrarem em desafio ela sabia a impressão que causava o sorriso da sultana mãe se tornou bem menos maternal mas a menina não conseguiu identificar ao certo o que a nova expressão significava sultana mãe disse Lada fazendo cara feia para as formalidades que estava sendo forçada a adotar precisamos pode me chamar de uma vocês dois ela virou para a mermade recostando-se e apoiando o belo queixo na palma da mão e você pode me chamar de mãe uma risadinha aguda com o som de moedas caindo em um poço escapou dos lábios dela não temos tempo uma ergueu uma das mãos carregadas de ouro para interromper mermade não temos tempo para entrar em pânico para mostrar fraqueza temos todo o tempo do mundo para garantir seu merecido dia de descanso desfrutando de todos os prazeres oferecidos por esse harém na verdade se o novo sultão quiser passar uma semana toda de libertinagem e celebração com suas mulheres ninguém há de condená-lo nem o interromper nem o procurar e ninguém há de saber como seu poder esteve ameaçado e como passou perto de ser morto antes que pudesse governar de fato mas o assassino não existiu isso nunca aconteceu ninguém jamais cometeu um atentado contra a vida do sultão porque admitir que houve uma tentativa de assassinato que quase foi bem sucedida é admitir a possibilidade de um império otomano sem você no comando ela estreitou os olhos pintados com linhas grossas está me entendendo? você não está escondido aqui está se divertindo desfrutando do seu poder Mermédia assentiu com um gesto lento de cabeça o rosto de uma reassume uma expressão animada e adorável de costume já mandei o eunuco-chefe avisar os pachais e os vízeres sobre seu paradeiro a notícia vai se espalhar temos todo o tempo do mundo era uma boa mentira e para ser uma boa mentira precisava ser plausível Lada não quis nem pensar no motivo porque aquilo era plausível em quanto tempo Mermédia já tinha passado naquele lugar nos precedentes não queria pensar em nada a respeito isso a enfraquecia sua recusa em lidar com a realidade mesmo assim ela se acovardava quando sua mente tentava abordar a questão uma ficou de pé provocando um parfalhar de seda e uma onda de aromas adocicado em sua passagem mas havia um tom diferente por trás de tudo um cheiro que fez os olhos de Lada se encherem de lágrimas e sua cabeça entrarem para fuso agora vão para os quartos as criadas vão cuidar de vocês daqui a pouco Mermédia abriu a boca para responder uma ergueu uma única sobrancelha impecável deixe que sua mãe cuide disso meu precioso filho aquelas palavras meigas e reconfortantes foram ditas em um tom cortante como uma lâmina fingindo um olhar de indiferença Mermédia passou por ela seguido por Radu Lada ficou de pé para se retirar também mas uma estendeu um braço bloqueando sua passagem fique para comer comigo prefiro voltar para o quarto uma passou um dedo no contorno do próprio quadril alisando de forma indolente o tecido do vestido não é um pedido Lada deu um passo à frente mais uma segurou seu pulso a mulher riu e no som da risada dela era possível perceber a existência de segredos que Lada jamais conhecera Ladislave Draglia filha de Vlad que enviou tropas inclusive o próprio filho para lutar em Varna quebrando seu acordo com os otomanos e deixando os filhos entregues à própria sorte Ladislave que não tem ninguém no mundo além de seu belo irmão e um sultão sem poder a pequena Lada que está na minha casa sobre minha proteção sente Lada se lembrou da sensação da pele e dos tendões se rompendo entre seus dentes da resistência da carne que não era páreo para a determinação de seus maxilares por um breve e atordoante momento pensou em atacar uma da mesma forma que fizera com o agressor de Mermade em vez disso ela sentou boa menina uma bateu palmas e um trio de meninas miudinhas e delicadas como flores apareceu servindo comidas e bebidas e se retirando em silêncio enquanto as observava Lada pensava elas são de Mermade? ele já esteve aqui? já colheu essas flores? a língua pontuda e vermelha de uma despontou da boca percorrendo os dentes enquanto observava a refeição posta a imagem que veio à mente de Lada foi de uma cobra o que a deixou confusa as mulheres eram o jardim e os homens as cobras a ama explicara como os homens e as mulheres se uniam na noite de núpcias quando Lada era bem novinha mais ou menos na mesma época em que os professores contaram a história de Adão e Eva as duas coisas se misturaram em sua cabeça e os homens se transformaram na figura da serpente que convencia Eva a perder seu lindo e perfeito jardim jardim nenhum sobreviveria a chegada de uma cobra tudo estaria perdido seria propriedade da cobra para sempre Lada sabia de mais coisas agora claro depois de ouvir as conversas grosseiras e vívidas dos janíseros eles só reforçaram a convicção de que sua interpretação tinha sido correta desde o início mas lá estava uma e ela não era jardim nenhum era uma serpente Murad gostava de meninas bem novinhas passei vários anos quase sem me alimentar para continuar miudinha e não me desenvolver ela pegou uma coxa de frango assada com uma crosta de pimenta quando mordeu revirou os olhos soltando um gemido leve de satisfação pensei que fosse morrer seca antes de poder conceber um herdeiro mas então o precioso mermede apareceu apareceu no meu ventre e pude voltar a comer Lada pegou uma fatia de pão que cortou em pedacinhos enquanto observava uma se deliciar com a comida as meninas voltaram várias outras vezes trazendo mais comida enchendo a taça de vinho de uma e até mesmo limpando a boca dela você está fascinada por elas comentou uma a atenção de Lada se voltou de forma repentina para a mulher ela achava que a sultana mãe estava tão absorta na comilança que deixara seus pensamentos esvagarem por que usam véus? a visão das mulheres ofende seu deus? uma deu risada você entendeu tudo errado as mulheres devem esconder o corpo é verdade mas o véu no rosto é um símbolo de status somente mulheres em condições de não fazerem nenhum trabalho braçal podem usá-lo essas meninas fizeram por merecer os véus eles são a marca de um privilégio privilégio? elas são escravas uma riu de novo eu também sou minha cara fui vendida quando era criança e trazida para o harem como uma criada Lada franziu a testa você deveria ter resistido e fugido pra onde? por muitos anos fiquei revoltada e assustada mas existem muitas formas de poder até a imobilidade pode ser poderosa a observação a espera falar a coisa certa na hora certa para a pessoa certa uma mulher tem poder ah sim esses corpos que você olha com desprezo tem poder uma passou a mão pelos seios fartos e pela barriga então a deixou sobre o quadril quando você tem uma coisa que todos querem tem poder mas isso pode ser tirado de você Lada já tinha visto homens demais no mundo para saber que o corpo de uma mulher não era uma fonte de poder ou pode ser cedido em troca de coisas mais importantes essas meninas minhas criadas entendem isso as mais inteligentes pelo menos vão passar anos tentando subir buscando uma posição em que tenham algum controle as que são espertas vão se sair melhor do que as que são apenas bonitas o olhar dela era tão intenso que Lada ficou vermelha ela derrubou os pedaços de pão sobre um prato estava se sentindo estranha diminuída mais feia do que costumava se considerar durante a maior parte da vida aquilo não a incomodou saber que não era bonita e não conquistaria a admiração apenas pela aparência mas uma usava o próprio rosto como uma arma uma ferramenta que nunca estaria à disposição de Lada ela jamais se dera conta de que caso fosse mais atraente teria sua disposição mais fios para manipular o poder Lada ergueu o queixo em uma postura desafiadora posso ser forte sem abrir mão de nada e salvei Mermade uma pegou uma tâmara e a levou a boca humm salvou mesmo e fez muito bem mas você não acha que é a única mulher que morreria para protegê-lo não é mesmo? Lada franziu a testa confusa mas imediatamente se arrependeu daquilo uma parecia extrair informações de cada detalhe ela estava tocando sua alma com seus dedos compridos usando apenas o olhar para tanto uma se recostou nas almofadas levando o dorso da mão à testa a manga do vestido caiu revelando a curvatura pálida do braço da mulher foi uma grande tragédia quando o irmão mais velho de Mermade ficou doente e morreu tão depressa o sofrimento desses no auge da vida e então foi a vez do segundo irmão e de seus dois filhos assassinados por assaltantes desconhecidos ah, que tristeza só havia uma pessoa com idade suficiente para herdar o trono se Murad tombasse em uma batalha a expressão de tristeza fingida no rosto dela se tornou algo mais sinistro e furioso ou então ele poderia decidir se aposentar e simplesmente jogar o herdeiro para os lobos Murad pôs em risco tudo o que trabalhei para conseguir a mente de Lada girava a mil mas você não pode nem sair do harem como fez tudo isso? você viu os homens que trabalham aqui? Lada fez que não com a cabeça e é assim que deve ser meus preciosos eunucos deixam todos tão desconfortáveis os homens não suportam vê-los ficam se atormentando ou imaginar o que devem ter sofrido para se tornarem o que são os eunucos são escravos assim como eu que também fizeram sacrifícios perderam algo precioso e irreparável e ao fazer isso conquistaram poder eles estão por toda parte nesse país em cada casa importante são criados são guardas são meus o homem direitou as costas com um movimento repentino e violento em comparação com os gestos sensuais de antes o que fez Lada se inclinar para trás você vê isso? uma apontou para o recinto o prédio como um todo e por fim para si mesma como uma prisão mas está enganada é a minha corte meu trono meu reino paguei por tudo com a minha liberdade e com meu corpo as sobrancelhas finas da mulher se ergueram endurecendo seu olhar então o que tenho para perguntar filha do dragão é o seguinte o que você tem para sacrificar o que vai deixar que tirem de você para obter poder era uma questão muito diferente daquela que Mara apresentara Lada não se tratava de oferecer a si mesmo em benefício de uma causa maior e sim de oferecer uma parte de si em troca de um ganho pessoal eu nada eu eu a menina gaguejou você sacrificaria meu filho que não eu o protegi eu você sacrificaria o que pensa que sua vida deveria ser por aquilo que poderia ser caso governasse ao lado dele uma fez uma pausa e riu da expressão agoniada no rosto de Lada então não é esse o seu desejo muito bem você já pode ir mas quero que pense no que deve sacrificar para garantir um futuro em que seja intocável quero que pense em Mermade e no futuro dele ela fez um aceno com a mão para dispensá-la e então Lada foi embora 24 todo o medo sentido de forma tão acachapante no escuro pareceu se dissipar na manhã seguinte quando a luz do sol iluminou o palácio como se fosse outro dia qualquer uma instruiu Radu e Lada a continuar agindo como se nada tivesse acontecido porém sem fazer qualquer coisa que pudesse chamar a atenção Radu soltou um suspiro profundo e trêmulo e em seguida se esgueirou pela parede na direção dos aposentos de Mermade voltar a cena da tentativa de assassinato provavelmente era uma péssima ideia se houvesse soldados no corredor ele viraria as costas e sairia correndo fingiria estar perdido rezaria para que os homens acreditassem já que Mermade não sabia quem estaria de plantão naquele dia e não era possível perguntar no entanto Radu queria ser corajoso talvez Lada e Mermade no meio de uma situação aterrorizante tivessem deixado passar alguma coisa se ele entrasse e vasculhasse o só de pensar na palavra cadáver o menino estremeceu mas faria aquilo uma queria fingir que nada havia acontecido Radu queria saber o motivo pelo qual tinha acontecido se encontrasse alguma pista importante poderia ser ele a salvar Mermade daquela vez Radu tinha encontrado um refúgio para o sultão mas quem o salvara de fato fora Lada aquilo o incomodava mais do que deveria e o tornava imprudente no entanto quando apareceu no corredor cavernoso diante dos aposentos de Mermade encontrou uma ausência absoluta de movimentação humana o corpo ainda estaria lá dentro não teria sido descoberto uma avisara a todos que Mermade estava se divertindo no arém talvez ninguém tivesse entrado naqueles aposentos desde então apavorado mas motivado por uma curiosidade mórbida Radu abriu a porta passou pela sala de espera e se dirigiu ao escritório antes de entrar prendeu a respiração não havia nem sinal de sangue no chão reluzente de cerâmica nenhuma adaga descartada nenhum agressor sem vida alguém limpar a cena do crime não havia nada que indicasse a violência cometida ali mas havia algo errado um tapete um dos favoritos de Radu em tons alegres de azul e amarelo tinha sumido a única evidência do crime era a ausência do que deveria estar lá o cadáver o sangue o tapete e Mermade Radu foi até a escrivaninha passando as mãos de forma reverente por vários objetos um pote de tinta um mapa de Constantinopla com anotações feitas na caligrafia compacta e agressiva de Mermade vários livretos com pensamentos religiosos que o menino esperava um dia pegar emprestados um tomo pesado encadernado em couro que contava em detalhes a vida de Alexandre o Grande um sussurro atrás de uma das portas do lado de fora fez Radu entrar em pânico ele correu para trás de um pilar no momento em que a porta do escritório se abriu os passos do invasor eram leves porém precisos Radu ouviu os objetos sendo remexidos e o estalo de um pergaminho rígido que não se deixava enrolar facilmente o intruso saiu com a mesma rapidez com que entrara depois de esperar alguns segundos para acalmar seus batimentos cardíacos em disparada Radu saiu do esconderijo e voltou à escrivaninha ainda estava tudo no lugar menos o mapa de Constantinopla com as anotações minuciosas de Mermade sem pensar duas vezes Radu saiu correndo dos aposentos do sultão ele notou um sinal de movimentação ao final do corredor e foi pra lá que se dirigiu quando chegou viu um vulto de um garoto de uns 16 anos usando roupas de criado que caminhava com uma postura submissa porém decidida era exatamente como Radu andaria se precisasse chegar a algum lugar sem ser visto ele copiou a postura do garoto mantendo-o sempre à vista mas permanecendo a uma distância suficiente para não ser notado seguiu o ladrão para fora do palácio até a rua mais próxima onde casas opulentas e majestosas se espremiam sobre o calçamento lutando por espaço o ladrão se juntou a diversas pessoas que entravam e saiam pelos portões da primeira propriedade Radu pegou um balaio que estava no chão perto da entrada e enfiou debaixo do braço contente por estar usando roupas simples naquele dia e não um dos trajes elegantes que Mermed lidera o ladrão entrou na casa por uma porta lateral ele sabia onde ia Radu seguiu abrindo caminho pela cozinha movimentada e quase perdendo de vista seu alvo eles passaram para um corredor dos fundos que dava acesso a uma escada estreita usada pela criadagem as paredes ficavam próximas os degraus eram irregulares e o ar era viciado e estagnado na penumbra Radu conseguiu ver apenas uma porta a ser fechada e esperava encontrar mais um lance de degraus do outro lado quando abriu porém foi como se tivesse sido transportado para outro mundo a luz do dia entrava em abundância em um corredor amplo de teto alto tapetes grossos cobriam o piso de cerâmica reluzente estátuas e vasos adornavam as paredes de um tom de turquesa fazendo companhia uns aos outros com uma estanteante beleza espelhos bem polidos de metal eram visíveis a intervalos regulares transmitindo a impressão de que havia mais corredores além daquele as portas estavam todas fechadas e não havia sinal do ladrão Radu quase voltou para a escada quando percebeu que uma das pesadas portas de madeira estava entreaberta se alguém o pegasse não haveria como justificar sua presença limpo como o senhor previu disse uma voz que ele não conhecia mas imaginava ser do criado aquele suíno uma voz mais grossa de alguém mais velho gruniu houve um estalo de um pergaminho sendo aberto e então alguns instantes de silêncio carregado Radu lançou um olhar apreensivo para o corredor mas ainda estava sozinho ali aquele demônio arrogante continuou o homem mais velho em meio a mais algumas ofensas pensa que pode derrotar as muralhas da cidade que é esse o seu chamado divino que Deus nos livre de servos como ele houve um som de um pergaminho se abrindo e o arrastar de uma pena o suor escorria pelas costas de Radu respirando fundo ele espiou pela fresta da porta só foi possível ver um pedaço da sala então Radu precisou se posicionar melhor lá estavam as costas do criado e atrás da mesa despejando cera para lacrar uma carta dobrada estava o homem ali o Pachá ele pressionou o anel contra a cera então entregou a carta ao criado faça com que isso seja entregue Radu fugiu indisparada de seu esconderijo atrás da porta voltando para a escada sua respiração estava ofegante e acelerada ele se escondeu nas sombras e se pôs à espera a porta se abriu e com um movimento apressado e apavorado Radu se lançou contra o criado que o agarrou pela camisa mas não conseguiu se segurar e despencou a escada abaixo ele bateu a cabeça no chão ficando com os pés para cima e o corpo imóvel curvado em um ângulo bizarro depois de um baque seco Radu esperou um dois três intermináveis segundos em que respirou puro medo em vez de ar quando viu que o jovem criado não se moveu nem gritou por socorro correu até onde estava a carta não estava em suas mãos aquilo tudo tinha sido para nada Radu o matara e agora o peito do garoto se mexeu e um grunhido baixo escapou dos lábios dele Radu agradeceu aos céus e começou a tatear as roupas do criado à procura de sim a carta ele a enfiou dentro da camisa e desceu correndo quase tropeçando nos próprios pés retomando o fôlego por alguns instantes na base dos degraus ele se acalmou e voltou para a cozinha caminhando normalmente todos os nervos de seu corpo gritavam para que corresse mas Radu seguiu andando com um passo comedido e uma expressão neutra no rosto antes de enfim sair para o pátio e escapar pelo portão apenas quando voltou ao perímetro do palácio ele começou a correr um andar agressivo e familiar chamou sua atenção soltando um suspiro de alívio Radu mudou de direção e avançou sobre Lada quase derrubando no chão o que você está fazendo ela perguntou agarrando-o pelos ombros para que os dois não acabassem caindo acabei de chegar tinha alguém no aposento de Mermade que roubou tem uma carta ele balançou diante dos olhos de Lada fazendo uma careta de irritação a menina arrancou de sua mão e saiu andando Radu foi atrás espiando por cima do ombro da irmã para com isso ela esbravejou é como se você estivesse carregando um cartaz confessando sua culpa Radu tentou imitar o jeito como ela andava olhando apenas para frente quando chegaram ao harém o eunuco os deixou entrar e eles voltaram para o quarto de Lada era um cômodo com pouca mobília apenas uma cama e uma cadeira simples e um banheiro no canto com uma pequena bacia e uma mesa baixa meu quarto é mais bonito Radu comentou com os pensamentos agitados claro que é Lada sentou na cama e pôs a carta ao seu lado uma ama você todo mundo ama Radu estava ansioso para saber o que havia na carta para contar a Lada o que tinha feito devia ser importante precisava ser mas e se não fosse nada e se ele tivesse atacado alguém por causa de uma carta para um parente distante ali o Pachá não mencionar em momento nenhum a tentativa de assassinato o criado poderia estar indo buscar uma encomenda qualquer morrendo de medo de estar errado e também de estar certo Radu decidiu ganhar tempo o que você estava fazendo lá fora foi visitar Nicolai ele não ouviu nada a respeito de um atentado a vida de Mermade e Lias continua comandando os homens como se estivesse tudo normal mas disseram para a gente não Lada ergueu a mão para silenciá-lo Nicolai não vai sair falando por aí podemos confiar nele apesar de ter ficado surpreso com o atentado ficou bem menos surpreso quando falei que achava que havia sido um janísero a insatisfação se espalhou entre os homens como uma doença Nicolai ouviu discursos de ódio contra Mermade entre vários chorbagens ela bufou de raiva ao notar a expressão confusa de Radu são os comandantes dos janíseros já ouvi conversas entre os soldados comuns mas para o chorbagi estarem falando é porque a coisa deve ser séria mas Nicolai não sabe quem é o responsável Radu segurou a carta com a mão trêmula talvez a resposta esteja aqui Lada rompeu o lacre e abriu a carta a tinta estava tão fresca que era possível sentir seu cheiro os olhos dele foram diretos para a assinatura Alil Pachá Lada falou aquele nome como uma maldição nem tentou afastar Radu quando ele se inclinou sobre ela para ler ele escreveu para Constantinopla garantindo que Mermade jamais vai voltar as tropas otomanas contra eles mas ele não pode prometer isso Mermade está determinado a Radu se interrompeu Lada o encarou percebendo que tudo começava a fazer sentido ele pode sim prometer isso Mermade não vai poder comandar as tropas otomanas se estiver morto Radu ficou de pé precisamos contar isso para alguém ele vai ser preso e e quem vai prendê-lo os janízeros do sultão eles odeiam Mermade não sabemos quais deles nem quantos nem de que patente estavam envolvidos no atentado e quem acreditaria na gente a carta não diz nada sobre assassinar Mermade nem que houve uma tentativa é uma evidência frágil contra um homem poderoso precisamos fazer alguma coisa Lada fechou a cara se Murade tivesse voltado como previsto nada disso estaria acontecendo Mermade não vai abrir mão do trono ele quer ser sultão agora precisamos encontrar outra maneira de ajudá-lo Lada dobrou a carta e ficou batendo com o documento na perna pensativa o que você sacrificaria por poder que ela o encarou com as sobrancelhas franzidas e o olhar intenso por poder ali o pachá mataria Mermade por poder o Janísor os abandonaria o seu dever todos estão dispostos a sacrificar o sultão precisamos descobrir como fazer isso primeiro Radu se inclinou para trás abismado temos que protegê-lo não vou deixar você sacrificar Mermade ele virou para ir embora mas Lada o segurou pelo braço Radu se desvencilhou e virou a fechadura da porta a irmão derrubou no chão cravando os joelhos em suas costas cala a boca e me escuta alguma coisa precisa ser sacrificada essa coisa é Mermade sacrificamos o trono agora para que possa sobreviver e retomá-lo mais tarde se ele continuar sendo o sultão vai ser morto vamos mantê-lo em segurança até que fique mais velho mais esperto mais forte quando puder subir ao trono não como um menino indefeso mas como a mão de Deus que ele tanto ama na terra não fale assim dele vamos perder tudo Radu a voz de Lada soava angustiada e o menino temeu que se pudesse enxergar o rosto da irmã veria que estava chorando aquilo o assustava mais do que tudo a ideia de que Lada estivesse perdendo as estribeiras o homem que ela matara e o atentado eram assuntos alheios para ele Radu não conseguia se relacionar com aquilo de forma genuína mas o choro de Lada significava que o fim estava próximo se ela não conseguia ser forte como ele conseguiria Lada continuou ele é a nossa única proteção você pensa que quero vê-lo em uma situação de impotência sem mermaid no poder vamos ser condenados a morte pelos crimes de nosso pai então vamos ajudá-lo vamos descobrir como derrotar ali o Pachá isso seria arriscar demais a vida dele a próxima tentativa de assassinato pode ser bem sucedida Lada aliviou um pouco a pressão do joelho sobre as suas costas nossas vidas foram penhoradas no momento em que aparecemos aqui com nosso pai não posso ela se interrompeu amenizando o tom de voz e enrolando os cabelos em torno de um dedo como costumava fazer quando criança mas sem a mesma força não vou arriscar a vida de Mermade só para nos favorecer não adianta ele nunca vai abrir mão do trono se Lada o tivesse visto naquele dia nos banhos a alegria e determinação que mostrara ela entenderia Mermade era o sultão agora com o mesmo ardor com que se dedicava a tudo o que fazia Lada se sentou com as costas apoiadas na porta Radu se acomodou ao seu lado ficando ombro a ombro com a irmã se pedirmos para abdicar se dissermos que não pode ser mais sultão Mermade nunca vai nos perdoar vamos perder a amizade e a confiança dele então vamos derrubá-lo do trono é isso ou a morte o trono e o orgulho ou a sobrevivência Radu pensou em seu amigo do fogo que acendia nos seus olhos quando falava do seu destino imaginou aquilo tudo sendo arrancado dele da pior maneira possível pensou na chama de Mermade sendo extinta no mundo para sempre inclinou a cabeça contra a porta pesada de madeira aquilo acabaria com Mermade mas também seria sua salvação como vamos fazer isso Lada pôs a mão no local onde estaria o cabo da espada caso estivesse treinando com os janíseros acho que tive uma ideia você quer que eu faça o que? perguntou uma sua voz era de quem ria mas seus olhos fascavam de violência provoque uma rebelião dos janíseros por que eu faria isso? o caos tomaria conta da cidade exatamente Lada mantinha uma postura impecável e falava com toda tranquilidade Radu sabia que aquilo exigia um grande esforço pela maneira como os pés dela apenas parcialmente os escondidos sobre a saia balançavam eles já estão inclinados à revolta se você puder subornar alguém para ensinar a rebelião os soldados vão segui-lo quando Mermade procurar você para saber como lidar com a situação diga para aumentar os salários uma franziu a testa conheço o comodante dos janíseros Kazan Sidogan ele faria isso mas é um precedente perigoso o dinheiro o dinheiro dos impostos é recolhido de gente muito rica e importante esse pessoal não vai ficar nada contente se Mermade ceder as exigências dos janíseros em vez de colocá-los em seu devido lugar se tivermos vizires pachás bês e vales insatisfeitos pressionando Mermade para abdicar do trono ele vai ser obrigado a escutar a mão elegante de uma cortou o ar diante deles não vou pensar em outra maneira não quero Murade de volta isso só está acontecendo porque os janíseros tem uma opção se Murade estivesse morto eles seriam obrigados a aceitar Mermade ela levantou e começou a andar de um lado para o outro com Murade morto eu poderia ser declarada regente até que Mermade tivesse idade para assumir e teria apoio acho que consigo trazer Kazan Sidogan para o meu lado mas ali o pachá a sultana mãe se sentou com um gesto pesado abandonando a elegância habitual não ele nunca me apoiaria se alguma coisa acontecesse com Murade ali o pachá daria um jeito de ser nomeado regente e quando ele subisse ao trono estaríamos todos mortos precisamos de Murade Lada argumentou enfaticamente se ele não voltar Mermade vai ser morto não com o tempo todo mundo vai ver que ele tem tudo para ser um bom sultão Radu entregou a carta que parecia mais pesada do que o pergaminho que continha a mensagem não temos tempo enquanto lia uma contorceu a boca para baixo rugas apareceram entre seus olhos Constantinopla essa maldita cidade está no centro de tudo afirmou Lada os janísoros não querem ir até lá lutar e temem que Mermade queira levá-los até as muralhas da cidade ali o pachá obviamente está em contato com Constantinopla que tem bons motivos para querer a morte do sultão e o próprio Mermade não esconde seus objetivos de ninguém então seria impossível convencer seus inimigos a poupá-lo deve haver outra maneira uma sussurrou trabalhei muito para colocá-lo nessa posição a questão a questão aqui não é você esbravejou Lada o rosto de uma se enrijeceu Radu se inclinou para a frente aflito ele precisava convencê-la um filho destronado tem mais valor que um filho morto vamos mantê-lo a salvo por enquanto para ele poder governar de verdade quando retomar o trono e acompanhado de você a mais poderosa sultana mãe que o império já viu pelo que pareceu uma eternidade uma permaneceu o imóvel e então o atordoamento abandonou seu rosto suas pálpebras baixaram deixando a resignação tomar conta muito bem vou pôr o plano em andamento saiam o alívio tomou conta de Radu ele e Lada levantaram para se retirar o tom de voz de uma retomou o tom sugestivo e provocador de sempre vocês dois fazem muito bem ao meu filho Radu abriu um sorriso eles haviam tomado a decisão certa mas então uma completou mas também fazem mal muito mal rezem para que ele nunca descubra o que aconteceu hoje duas semanas depois Lada e Radu cavalgavam ao lado de Mermade atrás da carruagem passando pelos destroços das construções queimadas na rebelião saindo de Edirne rumo a Amazer sempre juntos eles observaram a mudança da paisagem para a zona rural deixando para trás todos os sonhos de Mermade Murad estava de volta ao trono Radu e Lada não o viram nem mencionaram seu nome apavorados de mais até para cochichar a respeito do homem que poderia se lembrar a qualquer momento da promessa que Vlad fizera só queriam desaparecer no anonimato e torcer para que ninguém se desse conta de que deveriam estar mortos Radu e Lada permaneceram ao lado do seu único amigo Radu estava aliviado por estar livre de tanta pressão pelo menos voltariam a Amazer tinham sido felizes por lá talvez pudessem acontecer de novo mas ambos permaneciam em silêncio compartilhando o grande segredo de sua fuga a verdade que Mermade jamais conheceria um segredo mais profundo e misterioso do que a lagoa no meio das árvores Lada apertou com força a mão do irmão um toque tão doloroso quanto o novo vínculo que os unia eles haviam traído Mermade Lada berrou mas sua voz foi levada pelo vento que soprava com força às suas costas ela excitou ainda mais o cavalo seu alvo estava próximo quase ao alcance mas eles estavam chegando perto do bosque e ela ia perdê-lo de vista assim que adentrasse às árvores aquilo não podia acontecer com uma última arrancada conseguiu ficar a um braço de distância da outra montaria Lada lançou a perna para fora da cela equilibrando-se em sua lateral com um grito de guerra arremessou-se do cavalo e voou para cima de Radu ele deu um grito de susto Lada procurava desesperadamente por um local para apoiar os pés agarrada ao manto dele para não cair impulsionou o corpo para cima da cela e segurou as rédeas disse equilibrado o cavalo deu uma guinada brusca para o lado e parou de forma tão repentina que os irmãos foram ao chão o que você está fazendo? gritou Radu empurrando Lada ou você perde ou ganha eu venci e se nós dois tivéssemos morrido? desde que você morresse primeiro eu ainda teria vencido soltando um suspiro parecido com uma risada Radu correu até seu cavalo que estava parado ali perto ainda com os olhos arregalados de medo ele falou com o animal em um tom de voz baixo e tranquilizador acariciando o focinho aveludado Lada olhou ao redor a procura da sua montaria também estava ali perto entre as folhas das árvores olhando para eles provavelmente se escondendo dela porque era esperto Radu acalmou os dois cavalos e os pegou pelas rédeas estendendo uma das mãos para Lada ela teve o sobressalto habitual ao notar que a mão dele estava maior que a sua se ficasse na ponta dos pés bateria no máximo no queixo do irmão em algum momento naqueles dois anos Radu se transformara em um homem estava crescendo depressa e ficando forte perdendo o formato arredondado do rosto e dando lugar a um maxilar firme e bem formado sem as feições de garotinho para contrabalancear os olhos grandes eles se tornavam arrebatadores emoldurados por cílios compridos e sobrancelhas grossas Radu usava os cachos compridos e indolentes amarrados na nuca ah ela resmungou puxando o cabelo dele você é tão bonitinho como uma borboleta delicada sobre a sola da minha bota ah ele retrucou puxando um dos cachos da irmã que eram espessos e crespos você é tão louca como um cão raivoso que precisa ser sacrificado a cavalgada de volta para a fortaleza foi tranquila margeando um dos lados do rio quando passaram pela cidade vários lojistas e comerciantes acenaram para Radu que parou para perguntar sobre as crianças as plantações e vários outros assuntos banais que Lada considerava entediantes ninguém a cumprimentava ou ao menos notava sua presença sem Radu ela já teria enlouquecido ali nos dois anos desde que tinham saído de Edirne parte da distância entre os dois diminuíra fora o sangue eles compartilhavam segredos suficientes para saber que além de um ao outro não tinham mais ninguém o que não era pouco Mermade era o complemento de seu vínculo e os considerava seus amigos mais fiéis e únicos aliados a culpa por saber que aquilo não era bem verdade tornava Lada menos rude amenizava a raiva que guardava por tanto tempo eles estavam seguros ali o que não era pouco mas os seis meses anteriores haviam sido os mais tediosos da vida de Lada com mais uma guerra em andamento contra a runhade todo mundo com alguma importância na cidade tinha ido embora até mesmo Mermade fora convocado alguém gritara seu nome fazendo-a ter um sobressalto e obrigar seu cavalo a parar às pressas quando virou ela viu Nicolai cavalgando em sua direção com um sorriso fácil habitual no rosto apesar da cicatriz enorme que ia da testa até a bochecha esquerda passando pelo nariz sentiu-me a falta? ela fez uma careta e bateu com o dedo no queixo você estava fora? nem percebi você chorou todos os dias antes de dormir aproveitei o silêncio abençoado que sua ausência provocou ele deu um tapinho em seu ombro ainda sorrindo até que ela retribuísse o gesto na verdade Lada estava felicíssima me conta tudo inclusive como isso aconteceu ela apontou com o queixo para a cicatriz isso? ah meu lindo rosto não é uma tragédia? você deveria ficar contente pela primeira vez na vida tem duas sobrancelhas e não uma só Nicolai jogou a cabeça para trás e soltou uma gargalhada que reverberou por toda a praça minha menina dragão sempre vendo o lado bom da vida venha vamos beber Radu foi até eles emparelhando seu cavalo com o de Nicolai esquadrinhando a rua com os olhos uma postura tensa e os pés apoiados no estribo como se ficando de pé sobre a cela fosse capaz de fazer seu desejo se materializar está todo mundo de volta? Lada e Nicolai trocaram olhares ela forçou uma expressão de irritação mas na verdade estava desesperada para chegar logo à cidade e ver Mermade onde ele estava? estava bem? tinha se ferido também? Nicolai tentou dar um tapinha na cabeça de Radu mas não conseguia alcançá-lo com a mesma facilidade de antes Mermade parou em Edirne não sei quando seu dono vai voltar cachorrinho me diga Lada você conseguiu adestrá-lo enquanto Mermade estava fora? infelizmente todas as tentativas falharam ele ainda molha a cama à noite com xixi e lágrimas que bom saber que você voltou vivo Nicolai Radu comentou com um tom seco como as folhas daquele outono excepcionalmente quente ele fez um aceno e se afastou deixando Lada e Nicolai a sós por mais que não quisesse admitir foram embora para não ser obrigado a acompanhá-los no que fariam a seguir e também para esconder o fato de que estava se preparando para o ramadã como se Lada não soubesse ela e Nicolai se acomodaram nos fundos de uma lojinha em que os janízeros costumavam frequentar bastante porque com uma moedinha extra o dono acabava se esquecendo da proibição de servir bebidas alcoólicas Lada esperou inúmeras histórias inclusive sobre a fuga em glória de Runhade antes de enfim tocar no assunto que mais lhe interessava como Mermade se saiu ela perguntou com uma inocência fingida eles tinham passado muito tempo estudando táticas revisando batalhas antigas compilando informações sobre as diferentes ameaças ao império otomano depois da humilhante queda do trono Mermade estava determinado a não fracassar outra vez e depois de sua traição e da traição de seu pai Lada havia feito de tudo para ajudá-lo o pequeno zelote surpreendeu todo mundo Nicolai ergueu o copo a bochecha se deformando no local onde ficava cicatriz ao sorrir o flanco direito sobre o comando dele foi o que sofreu menos baixas ele sabia o que fazer e sabia direito melhor que nosso pai o sultão Lada escondeu seu sorriso traiçoeiro atrás da caneca pesada cuidado Nicolai isso quase pareceu um elogio ele nunca vai ser chamado de pai mas pode acabar sendo um sultão razoável até provocar a morte de todo mundo nas muralhas de Constantinopla aliviada e animada com a notícia do trunfo de Mermade Lada relaxou na cadeira e ficou ouvindo as histórias de Nicolai sobre a guerra e os relatos exagerados de caos violência e heroísmo pessoal a eles se juntaram vários outros janízeros que não eram devotos e adoravam beber cada qual se ajeitando em seu cantinho escuro em pouco tempo o local estava lotado e todos embriagados pela bebida e pelo cansaço da viagem mas você não me contou como foi que finalmente ganhou duas sobrancelhas ela falou depois de uma encenação cômica retratando os esforços de Nicolai para arrancar a espada das costelas teimosas de um húngaro antes de ser atacado por um transilvano enlouquecido ah isso foi um desentendimento com a costureira do acampamento Nicolai apontou para a própria virilha ela sempre precisava fazer ajustes na farda por conta da minha virilidade impressionante e no fim acabou se irritando com a quantidade de trabalho extra que isso exigia a tesoura dela era bem afiada o recinto inteiro caiu na gargalhada Lada revirou os olhos contente por estar escuro o suficiente para que ninguém visse que estava vermelha ela costumava evitar aquele tipo de conversa com os homens por não querer encorajá-los mas sentir a falta demais deles para se deixar abalar por uma piadinha de mau gosto Lada soltou um risinho de deboche acho mais fácil que ela tenha confundido sua virilidade com a agulha de costura ela arrancou risadas ainda mais altas acompanhadas de aplausos e tapinhas no ombro então se recostou espreguiçando-se e dominando o espaço ao seu redor como os homens faziam antes de se voltar com um sorriso para seu amigo posso mostrar se você quiser Nicolás cancarou os braços você costuma sofrer desmaios minha visão é meio ruim ia precisar de uma lente de aumento para conseguir ver uma coisa tão pequena vários soldados começaram a esmurrar as mesas e um caiu da cadeira ou porque estava bêbado ou de tanto rir Ivan que detestara Lada desde o dia em que ela o derrotara se inclinou para a frente mas certas coisas aqui não tem nada de pequenas ele estendeu a mão e agarrou o seio esquerdo de Lada apertando com força antes que ela pudesse reagir Nicolás segurou Ivan bateu a cabeça dele contra a mesa e o jogou no chão apertando o rosto do companheiro no piso duro de terra batida Nicolás rugiu Lada é um de nós ninguém aqui pode tratá-la assim entendido? Ivan gruniu seu consentimento Nicolás voltou a se sentar com um sorriso de volta ao rosto mas um silêncio pesado se abateu sobre o lugar aquilo nunca havia acontecido antes mas Lada agora achava que era só por causa de Nicolai desde quando ele vinha evitando que algo do tipo ocorresse o que os homens falavam pelas costas dela? o fato de Nicolai precisar defendê-la mostrava justamente que Lada não era um deles aquilo a consciência de que ela jamais seria o igual fez com que a sua última refeição começasse a voltar por onde tinha entrado sempre haveria uma barreira o olhar de Ivan ao se levantar era uma promessa de novos atos de violência no futuro Lada o encarou sem piscar 26 Radu estava à espera ofegante de excitação ao observar a caravana se aproximando havia uma carruagem luxuosa no centro acompanhada de 20 janíseros e alguns eunucos montados o que causava estranhamento no entanto a presença dos eunucos se tornou justificável quando a carruagem se abriu e revelou um membro diferente da família do sultão daquele que Radu esperava encontrar uma desceu o desgosto estampado no rosto ao observar a Maze uma cidade acocorada na montanha com o rio correndo mais abaixo o fato de vê-la depois de dois anos ciente do que acontecera da última vez em que haviam se encontrado encheu Radu de temor Radu como você cresceu ela estendeu os braços e ele segurou suas mãos sem saber como saudá-la você está bonita uma soltou uma risada grave e inquietante como uma nuvem de fumaça as aparências enganam ele não está comigo então pode parar de olhar por cima do meu ombro Radu abriu um sorriso falso o que atrás a Maze se não veio para acompanhar o retorno de Mermade na verdade ele estava ansioso para perguntar quando o filho dela voltaria e qual era o motivo da demora mas lhe pareceu importante manter a calma estou aqui para resolver assuntos de família mas Mermade ainda está em Edirne que assuntos de família você tem sem ele aqui uma observou seu rosto por alguns instantes antes de dar risada outra vez você sabe tudo sobre a vida de meu filho não é mesmo menino lindo ela deu um tapinha no rosto dele com a mão seca e macia venha me leve lá para dentro vamos por a conversa em dia chame sua charmosa irmã para reunir nosso grupinho animado ela deve estar com os janíseros desde que voltaram quase não a vejo uma soltou um grunido mas não disse nada depois que a sultana mãe se instalou nos aposentos mais confortáveis da fortaleza Radu saiu para procurar Lada ele poderia ter mandado alguém em seu lugar mas não queria ficar sozinho com uma o segredo que ele e a irmã compartilhavam era um fardo mas também um vínculo com uma por lá parecia mais uma ameaça os janíseros que chegaram com uma estavam descarregando a bagagem pode me dizer onde ficam os alojamentos um deles perguntou estou indo para lá agora podem vir comigo ele virou para fazer um gesto para o soldado e então ficou paralisado tentando se lembrar de onde o conhecia seu rosto era redondo com lápis grossos e dentes separados sugerindo uma robustez que não combinava com a constituição magra e os membros estreitos parecia bem mais jovem do que Radu lembrava agora que ambos tinham o mesmo tamanho lazar o homem sorriu confuso a gente se conhece estou procurando você desde que chegamos aqui não acredito Radu o segurou pelos ombros e enfim surgiu no rosto do janísero o reconhecimento ele abriu o sorriso que tanto conforto proporcionara a Radu alguns anos antes o garotinho dos estábulos será possível o que você está fazendo aqui fui transferido para o comando de Elias todos nós fomos que bom que alegria ver você de verdade Radu não conseguia tirar os olhos de Lazar sem acreditar que o amigo havia tanto tempo perdido estava de volta era algo que aplacava a decepção de ter suas esperanças de retorno de Mermade repetidamente frustradas minha presença em geral não causa tanta alegria vou tentar desaparecer da sua vida por mais alguns anos para surpreender você de novo de vez em quando Lazar pôs o braço sobre o ombro de Radu e eles caminharam juntos até os alojamentos os Janísoros precisavam se instalar então eles se despediram mas com uma promessa de que se veriam com frequência cantarolando de felicidade Radu foi ao encontro de Lada seu bom humor se alterou um pouco quando se lembrou do motivo porque a estava procurando uma está aqui ele disse indo direto ao ponto Lada fez uma careta baixando a espada que estava afiando e Mermade não ela quer falar com a gente não quero falar com ela Lada Radu falou e sua irmã baixou a cabeça resignada ela sabia como ele que uma sempre teria o que quisesse dos dois quando os irmãos entraram na sala de visitas uma estava com as mãos enterradas em uma peça de tecido ricamente bordada ela ergueu os olhos e abriu um sorriso Lada minha querida você tem linha? Radu não entendeu o motivo da risada ácida e quase histérica que saiu da boca da sua irmã não ela falou sacudindo a cabeça não tenho linha de nenhum tipo uma ergueu uma sobrancelha para Lada e em seguida a encarou como se fosse uma sujeira caída no chão vejo que ainda não abandonou sua vontade de ser homem não tenho vontade de ser homem esbravejou Lada voltando a si mas está de calça e treina com os janísaros sim caso contrário estaria nessa sala sentada com você invisível costurando e envelhecendo que estranho escolher outra coisa para mim uma estalou a língua ser mulher proporciona um grande poder você está arruinando suas oportunidades posso fazer muita coisa por você caso permita Lada virou para ir embora mas Lada limpou a garganta e deu um tapinha no lugar ao seu lado com a cara fechada Lada se encostou na parede encarando-a com olhos semi-cerrados sobre o que quer falar uma questionou Radu quanto mais tempo se passava sem ele saber o motivo de terem sido chamados mais nervoso ficava por que Mermed ainda não havia voltado acontecer alguma coisa em Edirne uma estava lá para contar que sua trama tinha sido descoberta e que Mermed agora os odiava Radu uniu as mãos as juntas pálidas com a força que fazia uma o ignorou mexendo nas tramas coloridas do bordado me diga uma coisa você já ouviu falar em Teodora de Bizâncio Lada inclinou a cabeça para trás estreitando os olhos irritada ela também borda na verdade era uma prostituta Radu se sentou em um banco perto de uma confuso mas intrigado aquilo não parecia uma forma de começar a dizer que Mermedus queria mortos por tirá-lo do trono Teodora viveu quase mil anos atrás em Bizâncio quando ainda era Bizâncio e não uma cidade triste se agarrando a própria sobrevivência atrás de suas muralhas o pai dela era um adestrador de ursos e a mãe uma atriz uma falou a palavra atriz com um sorrisinho malicioso que implicava todos os outros trabalhos que uma mulher daquele tipo precisava realizar Teodora seguiu os passos dela e se tornou muito bem sucedida em tudo que fazia existem histórias bem interessantes sobre sua juventude mas essas eu vou pular porque não são apropriadas quando estamos entre homens e mulheres ela lançou um olhar para Hadou que virou para o outro lado tentando não ficar vermelho porque ela pensaria que podia contar essas histórias para Lada e não para ele era um mistério por que está nos contando isso Lada questionou com um tom de voz entediado estou fazendo um favor para você se comporte depois de muitos anos Teodora acabou aceitando a cristandade e passou a viver uma vida honesta e simples tecendo lã perto do palácio foi onde ela conheceu Justiniano o imperador Justiniano talvez tenha sido a inteligência dela que o atraiu ou as origens humildes ou a experiência seja como for ele se apaixonou por Teodora ignorou a lei que o impedia de se casar como atriz e ela foi coroada imperatriz não a consorte do imperador veja bem uma imperatriz com todos os poderes em parceria com o marido imagine só uma fez uma pausa e seu olhar se tornou mais suave e distante logo em seguida ela voltou a si Teodora passou de um divertimento para os homens no palco e nos bastidores a governante de Bizâncio reprimiu uma rebelião quando o marido precisou fugir aprimorou as leis para todas as mulheres sobre seu governo e ajudou a construir a catedral mais linda do mundo a de Santa Sofia que está de pé em Constantinopla até hoje como um testamento daquilo que ela e o marido conseguiram realizar juntos uma se inclinou para a frente ela nunca empunhou uma espada mas 30 mil traidores morreram por ordem sua foram uma prostituta que se curvava diante de qualquer homem com uma moeda na mão mas se tornou uma mulher que não se curvava diante de ninguém e você acha que ela usava calça? mesmo assim precisou de um homem disse lá destreitando os olhos uma mostrou os dentes de um modo predatório que poderia passar por um sorriso você entendeu muito bem a história ela deu uma tossida seca e estridente então ficou em silêncio quer beber alguma coisa? ofereceu Radu uma fez que não entendo a sua posição melhor do que você imagina ela disse para Lada mas você está prendendo o Mermade decido de uma vez Lada se não quer casar com meu filho diga isso e o liberte de uma vez Lada ficou de pé num pulo espumando de raiva não estou prendendo o Mermade Radu tampouco conseguia acreditar no que estava ouvindo ninguém nunca falou em casamento ele olhou para Lada em busca de confirmação os três compartilhavam tudo e sempre seria assim não haveria nenhuma história de amor entre Lada e Mermade sem que Radu soubesse não ele saberia e Radu e Mermade compartilhavam um vínculo de irmandade pela fé o que o tornava mais próximo de Mermade do que Lada uma sacudiu a cabeça Mermade queria voltar imediatamente para Másia eu o convenci a ficar em Edirne para cultivar certas relações construir uma base de poder pouca coisa mudou desde que ele foi embora não tenho nada nem a estima do meu marido ela cuspiu aquela última palavra como um fico podre nem a promessa de que meu filho vai conseguir assumir o trono que me esforcei para conseguir Mermade deveria pensar em desfrutar de seu sucesso contra Runhade não em seu retorno para esse fim de mundo mas ele vive tão contente na companhia de seus queridos e fiéis amigos que está se desviando daquilo que realmente importa então vou dizer mais uma vez liberte meu filho era possível sentir a frieza saindo da boca de Lada na forma de palavras que escondiam uma fúria gelada você vai me desculpar mas não estou entendendo a liberdade é um tema que não conheço muito bem isso é um absurdo Radu ergueu as mãos tentando não soar impertinente Mermade passou todo esse tempo estudando se preparando para governar jamais íamos querer atrapalhar isso sabe que faríamos de tudo para proteger seu filho ah sim eu sei mas ele não e se eu desconfiasse que vocês estão atrapalhando meus planos não pensaria duas vezes antes de dar um jeito nos dois Radu sentiu seu sangue gelar uma poderia mandar matá-los ou pior poderia contar a Mermade a verdade sobre como caíra do trono eles poderiam perdê-lo para sempre Radu não conseguia imaginar uma vida sem Mermade não o problema não era aquele o problema era que Radu podia muito bem imaginar uma vida sem Mermade era a mesma vida que ele tivera na infância e ele jamais ia querer voltar para aquela solidão ainda que Lada tivesse o mesmo destino uma ficou de pé deixando seu bordado cair no chão tem outros assuntos para tratar não se esqueçam do que conversamos quando saiu ela pisou em cima do tecido como se todas as centenas de horas que dedicara ao bordado não significassem nada 27 duas semanas depois da breve e dolorosa visita de uma que já havia retornado a capital e um mês depois da volta dos Janísoros sem Mermade Lada mais uma vez inventou uma desculpa para não se juntar ao contingente de Nicolai para treinar tudo estava diferente agora antes ela queria muito provar que era mais rápida mais esperta mais implacável mas depois do ataque traiçoeiro de Ivan e da postura protetora de Nicolai ela sabia que nada daquilo fazia diferença nunca seria melhor entre os Janísoros porque nunca seria um deles nunca poderia ser forte por si só porque sempre seria uma mulher ela pensou que o retorno dos soldados fosse assinalar o fim da melancolia e da falta de propósito que a tinha atormentado durante a ausência de Mermade por seis meses mas no fim tudo só piorou até mesmo Radu andava triste e mal-humorado com medo de que Mermade jamais voltasse com medo do que uma poderia dizer para mantê-lo à distância sobre o sol inclemente Lada se despiu até ficar apenas com as roupas de baixo ela havia adquirido o hábito de usar túnicas compridas amarradas com uma faixa e uma calça curta e folgada por baixo uma não aprovava mas caso aquilo escandalizasse alguém na fortaleza e no vilarejo ninguém se importava ou usava dizer ela também tinha novos braceletes onde escondia suas adagas por fim soltou a encharpe branca que prendia seus cabelos emaranhados e cheios de nós e arrancou do pescoço ficou olhando para ela imaginando se sempre escolhia o branco por causa do cap dos janíseros mas nada a faria parecer um deles com o suspiro Lada entrou na lagoa secreta escondida entre as rochas e as árvores era profunda e esverdeada tão gelada que a deixou sem fôlego e com as pontas dos dedos dos pés durmentes ainda era um segredo glorioso um local que só pertencia aos três quando voltaram a Amásia Mermédia estava triste frustrado não queria ter deixado o trono Lada e Radu dedicaram todos os seus esforços para distraí-lo eles inventaram um jogo no qual fugiam dos guardas e se refugiavam na lagoa era aquele seu refúgio quando mais precisava de um mas na ausência de Mermédia Radu não queria mais ir lá Lada tampouco frequentava mais a lagoa com medo do que sentiria em meio ao silêncio e à solidão até aquele dia a qualquer parte que fosse por mais que estivesse cercada de gente sabia que estava sozinha então podia muito bem ficar sozinha em um lugar tão bonito ela fechou os olhos e ficou boiando de costas com apenas o rosto fora d'água sobre o sol brilhante e quente em contraste com a água gelada seus seios apareciam sobre a camisa larga o que ela achou ao mesmo tempo interessante e perturbador apesar de não ter crescido muito em estatura assumindo uma forma mais robusta em vez de uma silhueta alta seus seios eram mais macios e bem formados ela havia sido forçada a fazer ajustes em seus arremessos de faca e em sua lida com um arco e flecha que sempre foi a sua pior habilidade para contornar as mudanças corporais agora eles estavam ali balançando sutilmente sobre a água inevitáveis havia algo de claustrofóbico neles os mamilos também pareciam ter vida própria às vezes ficavam planos e discretos em outros momentos duros e empinados ela desconfiava que naquele instante aquilo ocorresse devido ao frio mas o mesmo já havia acontecido inúmeras vezes a ama saberia como explicar tudo para ela ou uma mas Lada preferia arrancar os seios a fazer perguntas a ela sobre seu corpo às vezes Lada ficava pensando em como seria ter uma mãe ela saberia como orientá-la em seu primeiro e traumático sangramento garantindo que não estava morrendo ajudaria a esconder as evidências por mais tempo do que Lada fora capaz não sua mãe teria fugido apavorada ou pedido para a ama cuidar de tudo Lada afundou o rosto na água uma mãe uma ama até mesmo uma amiga talvez se houvesse mais mulheres em sua vida ela não ficasse tão ultrajada com as exigências físicas e sociais de ser uma pensou nos bordados no peso das camadas de vestido no incômodo dos sapatos nos olhares evasivos e nos sorrisos ensaiados de sua mãe de uma de Alima e de Mara todas as formas de ser esposa todas as formas de ser mulher não ter mais mulheres em sua vida não mudaria nada e ela ainda podia aprender a atirar melhor com o arco apesar dos seios Lada os pegou com as mãos e apertou até doerem tentando entender o que Ivan queria com aquilo seria possível que aqueles montes de carne exercessem alguma atração ela deu um berro quando sentiu um corpo cair quase em cima do seu afundando-a na água ela voltou a tona engasgada e deu de cara com um rosto sorridente de mermede a poucos centímetros do seu a raiva de ter tomado um susto se dissipou lavada pela água que escorria de seu rosto e seus cabelos ele parecia diferente havia amadurecido nos meses que passaram fora enquanto as mudanças que surgiam no rosto de Hadou o deixavam ainda mais bonito mermede só parecia mais sério mais distante menos o menino chorão que conhecera perto da fonte e mais o sultão que em breve seria mas naquele momento tão próximo dela a dureza das feições dele se desmanchou em uma expressão de familiaridade quando mermede abriu um sorriso que não mudara nada desde que era um garotinho os lábios dele eram macios grossos e acolhedores mas os olhos eram pura astúcia era daqueles lábios que Lada não conseguia desviar o olhar sentiu-me a falta? ele provocou sua sinceridade atraiu fazendo com que o suspiro escapasse de sua boca antes que pudesse se dar conta senti ele levou as mãos a sua cintura como havia feito tantas vezes no verão anterior para mergulhá-la na água empurrá-la de brincadeira mas daquela vez as deixou lá era possível sentir o calor do corpo dele sobre suas roupas finas a voz de mermede estava mais rouca e grave do que antes eu também senti sua falta mermede a puxou para mais perto e Lada se sentiu em guerra consigo mesma seu primeiro instinto foi empurrá-lo para longe afastá-lo com o comentário ácido e sarcástico encontrar alguma coisa qualquer coisa para fazer com as mãos que flutuavam inutilmente nas laterais do corpo as palavras de uma equaram em sua cabeça libere meu filho ela realmente estava prendendo mermede era aquilo que queria reconhecendo seu desespero mas ignorando o medo e a indecisão que reverberavam por seu corpo como um choque de espadas Lada ergueu as mãos e agarrou mermede pela nuca brincando com os cabelos dele e então seus lábios que até então só haviam sido usados para despejar veneno encontraram os dele e foram batizados com um fogo doce renascendo como uma parte nova indomável do seu corpo a boca dele reagiu a sua afastando os lábios batendo os dentes no seu encostando a língua na sua era como se ela estivesse lutando como se estivesse caindo como se estivesse morrendo mermede que suas pernas envolviam a cintura dele e que as mãos de mermede seguravam a parte posterior de suas coxas que seus peitos estavam colados ela o afastou em um empurrão mergulhando na água e nadando para o lado oposto no momento em que Radu surgiu no meio das árvores e mergulhou na lagoa entre os dois ele surgiu na superfície água escorrendo dos cabelos iluminados pela luz do sol seu riso era de pura alegria o de mermede nem tanto o olhar dele estava cravado em Lada com as sobrancelhas erguidas e um sinal de questionamento ou promessa era impossível determinar mermede está de volta Radu gritou acho que ela percebeu disse mermede Lada Radu nadou até ela e bateu em seu ombro em um gesto brincalhão a água não está tão fria por que está tremendo ela enfim tirou os olhos de mermede por nada 28 Radu caiu na risada ofegante e largou a espada de madeira para mim já deu um sorriso apareceu no rosto suado de Lazar você ficou bom nisso ele ajeitou o cap com a aba comprida de tecido branco que deixava algumas mechas de cabelo escuro aparecerem Lazar era uma das melhores coisas na vida de Radu superando apenas pela volta de mermede no mês anterior por sugestão de mermede Radu venha treinando com os janísoros fazia cerca de dois anos e um rosto familiar entre os soldados tornava a obrigação mais agradável Lazar sempre se oferecia quando Radu aparecia nos alojamentos buscando um parceiro de treino rápido com a espada e de sorriso fácil continuava o mesmo da época de Tirgoviste a diferença de dez anos de idade entre os dois parecia maior quando Radu era pequeno Lazar pôs a espada que estava usando ao lado de Radu em pouco tempo você vai ser melhor que a sua irmã Radu se encostou na parede sacudindo a cabeça se ela escutar isso vai querer passar ainda mais tempo treinando e eu já quase nunca a vejo Lazar ergueu uma sobrancelha preta isso é ruim? ela é minha irmã pois é coitado de você Radu deu risada e foi até onde havia um balde d'água levando um pouco a boca e pondo a mão molhada na nuca Lazar se aproximou roçando o ombro no de Radu e apanhou o balde em seguida arrancou o cap e despejou todo o conteúdo sobre a cabeça Radu se afastou com um pulo mas a lateral do seu corpo ficou toda molhada seu cão esbanjador sem tirar o sorriso do rosto Lazar assumiu uma expressão mais maliciosa e escondeu o balde atrás das costas se você quer venha pegar alguma coisa na voz dele fez Radu ficar sem reação sentindo um estranho vazio entre o coração e as costelas mas naquele momento ouviu seu nome ser chamado quando virou deu de cara com Mermade no canto oposto do pequeno recinto de treino Mermade gritou Radu abrindo um sorriso ainda sentindo o prazer de revê-lo depois de uma ausência tão longa o rosto dele era sempre uma surpresa como uma pergunta cuja resposta Radu ainda precisava encontrar Mermade gesticulava animadamente empolgado demais para ficar parado enquanto falava hoje vamos receber para o jantar um derviste que veio para cá atravessando a Índia espera só até você ver os pés dele e o rosto é um homem sagrado de verdade vai se lavar e vem até meus aposentos Radu fez que sim com a cabeça contagiado pelo ânimo de Mermade desde a morte de Mola Gurani no ano anterior o amigo vinha buscando mais e mais representantes não muito ortodoxos de sua fé dervistes que faziam votos de pobreza e saiam pelo mundo comandarilhos eruditos que estudavam para se aprofundar nas palavras do profeta e até mesmo professores considerados hereges Mermade jamais se contentava com uma prática simples e não questionadora do Islã era uma das coisas que Radu adorava nele estudar e aprender ao seu lado era sempre uma aventura despedindo-se temporariamente Radu voltou até onde estava Lazar com passos cheios de expectativa os olhos do Janízeru se estreitaram e os lábios dele se contorceram em uma imitação sinistra de sorriso tome cuidado irmãozinho Radu interrompeu o avanço recolhendo as armas que estavam espalhadas pelo chão como assim? alguns desejos não são aceitáveis mas sempre existem maneiras de contorná-los e pessoas que sabem ignorá-los e existem coisas que não se pode querer o simples desejo quando notado pelas pessoas erradas pode significar sua morte ele lançou um olhar cheio de significado para o local onde estava Mermade tome mais cuidado Radu sentiu sua garganta se apertar e seu coração disparar de tal modo que pensou que fosse morrer o que Lazar tinha visto? do que havia desconfiado? era possível perceber só de olhar para Radu que havia algo de errado com ele que nem o próprio era capaz de entender? só sabia que havia uma luz uma atração uma chama dentro de Mermade e que ele só se sentia vivo de verdade em sua companhia aquilo era errado? Lazar pôs os dedos compridos na nuca de Radu deixando-os por lá por uma sequência interminável de segundos que pareceram lentos em comparação com a pulsação aceleradíssima do garoto me avisa se algum dia quiser conversar Radu observou enquanto ele se afastava com a túnica encharcada colada nos ombros ele sabia que nunca nunca mais veria Lazar qualquer que fosse seu segredo qualquer que fosse a questão que Radu sabia existir mas não conseguia entender o que quer que fosse aquele fato doloroso escondido dentro de si com certeza a resposta seria muito mais assustadora do que qualquer pergunta dois dias depois a conversa com Lazar ainda parecia areia se arrastando na pele queimada de sol um desconforto que aparecia quando Radu menos esperava ele estava sentado em um jardim escondido no canto mais distante da fortaleza na sombra fria e escura de uma árvore com galhos carregados de folhas talvez pudesse solicitar a Mermade que Lazar fosse mandado para outra parte do país Radu sabia que seu pedido seria atendido mas se se Mermade perguntasse o motivo o que ele diria Radu já tinha dito a Mermade que estava contente por ter reencontrado seu defensor entre os janíseros ele precisava parar de se preocupar Mermade era seu amigo seu amigo mais querido seu único amigo talvez Lazar nunca tivesse tido um amigo como Mermade provavelmente não conseguia entender o que Radu sentia era uma tolice de Lazar insinuar que havia alguma coisa errada um perigo de amar Mermade mais do que deveria ele era o herdeiro do trono era assim que todos deviam se sentir a seu respeito Mermade trouxera esperança e segurança a sua vida ajudar a nutrir a semente de Deus plantada pela gentileza de Kumau quando Radu mais precisara claro que Radu valorizava acima de qualquer outra pessoa seu amor por ele era maior do que sentia por lado e aquilo enchia de culpa mas a irmã deixara que ele fosse castigado no lugar dela tanto tempo atrás por seu primeiro professor otomano Radu nunca se esquecera da postura dela afastada impassível enquanto ele era espancado pela falta de colaboração da irmã Mermade jamais deixaria aquilo acontecer seu amor por Mermade fazia todo sentido porque então o olhar de Lazar ainda fazia se sentir inadequado e errado ele se distraiu com o som de passos pesados se aproximando pelo caminho de Cascalho bem escondido deu uma espiada pela cortina de folhas Lada andava de um lado para o outro avançando em uma direção e depois voltando como se seu corpo estivesse no meio de um duelo e nenhum dos dois lados conseguisse levar a melhor depois de alguns minutos de indecisão furiosa durante os quais uma geração inteira de flores foi sumariamente decapitada ela ficou imóvel não em uma mobilidade atenta e alerta mas em uma interrupção contemplativa e sonhadora de movimentos os membros de sua irmã em geral tão rígidos pareciam quase suaves quando ela ergueu a mão e passou nos lábios de olhos fechados Radu prendeu a respiração observando tentando entender o que estava acontecendo com a cabeça da irmã fazia um bom tempo que ele vinha desejando compreender o que ela pensava na maior parte do tempo ele sabia embora fosse melhor não saber mas naquele momento ela parecia transformada deixando de ser uma irmã determinada e brutal para ser uma garota era aquilo Lada estava agindo como uma garota ele bufou com força escondendo uma risadinha de surpresa em um piscar de olhos sua irmã deixou de ser uma garota para se tornar uma predadora novamente os olhos dela localizaram a fonte do ruído e uma daga brilhou em cada uma das mãos quem está aí? ela perguntou afastando os pés em uma postura baixa e equilibrada por favor não me mata Radu abriu a cortina de galhos erguendo as mãos em uma falsa súplica você estava me espionando? a voz dela saiu estridente em pânico como se tivesse sido pega fazendo alguma coisa maligna mas não não era aquilo Radu já havia surpreendido fazendo coisas terríveis antes quando eram crianças uma vez a encontrar era nos estábulos estrangulando Vlad Daneste o filho insuportável de um boiardo rival quando Radu gritou de surpresa Radu simplesmente ergueu os olhos e informou calmamente que Vlad dissera que ela valia menos que o filho bastardo de seu pai ela o estava castigando e se perguntava quanto tempo mais precisaria apertar a garganta dele até que desmaiasse quando interrompida Radu assaltou o menino todo vermelho e tossindo que saiu correndo e chorando e nunca mais brincou com eles mas ao relembrar o olhar concentrado e pensativo no rosto da irmã Radu às vezes se perguntava se caso não tivesse aparecido ela continuaria estrangulando o menino até matá-lo comparando a reação impassível com a régua demonstrada agora a curiosidade de Radu se multiplicou por 10 ele a escondeu atrás de um olhar de medo e confusão só descobri que você estava aqui depois de ouvir seu grito ele falou com olhos arregalados a boca escancarada e as palmas da mão para cima era uma expressão que já o livrara de problemas incontáveis vezes seus olhos eram grandes e quando ele os arregalava daquele jeito ninguém conseguia acreditar que Radu era culpado de qualquer coisa roubar comida da cozinha ouvir conversas alheias ignorar o protocolo dos janízeros olhos arregalados e pedidos confusos de desculpas funcionavam para tudo Lada deveria saber o suficiente para não cair naquela história mas seus ombros relaxaram e ela guardou as facas o que está fazendo escondido aí Radu abriu os galhos para ela passar a irmã hesitou mas em seguida entrou debaixo da árvore com ele era um lugar meio apertado mas havia espaço para os dois ficarem com as costas apoiadas no tronco o ar estava mais fresco e úmido impregnado do cheiro de novos brotos nos galhos mais antigos é gostoso aqui ele comentou Lada sentiu com a cabeça e a boca contorcida e desagrado parece secreto seguro ela falou em valáquio enquanto brincava com o saquinho de couro que sempre levava ao pescoço Radu ao ouvir a falar naquele idioma com Nicolai mas depois que ela o deixara apanhar do primeiro professor otomano anos antes ele quase sempre se recusava a falar em sua língua nativa os dois usavam outros idiomas para conversar ouvir a linguagem de sua infância compartilhada parecia uma estranha e perturbadora forma de intimidade nunca estive nesses jardins Lada comentou Radu deu um tapinha na adaga presa ao pulso dela tentando manter um clima leve para não arruinar aquele precário e precioso momento entre irmãos então é bom que veio preparada porque eles costumam ser frequentados por assassinos e ladrões Lada deu uma cotovelada de brincadeira em suas costelas vindo de quem vinha era quase o equivalente a um abraço eles tinham se aproximado durante os meses de ausência de Mermade agora escondidos atrás das folhas e do idioma de sua infância Radu se perguntou como podia ter deixado a distância entre os dois crescer tanto e se era possível eliminá-la de vez uma voz ecoou a distância no caminho Mermade sussurrou Radu Lada fechou a cara irritada e imediatamente começou a falar em turco claro que é Mermade mas onde está indo ele me falou que tinha uma reunião hoje sobre os impostos das províncias Radu franziu a testa ele me falou que ia se reunir com os comandantes dos janíseros para falar sobre o orçamento os irmãos ficaram à espera dois pares de olhos ansiosos para localizar seu objeto de desejo ele vinha na companhia de um homem que Radu não conhecia mas cujo estilo lhe era familiar com a túnica branca e a cabeça raspada um eunuco Mermade deu risada ao passar diante da árvore e por um instante Radu pensou que ele tinha visto os dois irmãos e ria da estranheza de seu esconderijo mas ele seguiu em frente com os passos sincronizados aos do eunuco a uma distância confortável conversando como velhos conhecidos quando saíram do jardim Lada deixou seu esconderijo e foi atrás deles Radu se apressou para acompanhá-la ele nunca tinha ido até o portão daquela parte mais distante dos jardins a irmã deteve o passo olhando cuidadosamente para os lados antes de abrir o portão nos fundos da fortaleza havia um caminho serpenteante ainda dentro das muralhas mais estreito e incomumente reservado depois de uma curva Lada parou de forma tão abrupta que Radu deu um encontrão nela mais à frente uma construção que ele nunca tinha visto a julgar pela expressão de Lada ela estava igualmente surpresa com a descoberta os muros ao redor eram altos e estavam cobertos de trepadeiras mas os dois pesados portões de entrada se encontravam escancarados através deles era possível ver um pedaço de suntuoso jardim verdejante a ponto de parecer excessivo com árvores carregadas de frutas e flores transformando cada espaço disponível em uma festa de cores Radu sentiu uma pontada de ressentimento por Mermade esconder deles a parte mais bonita do local então percebeu que no jardim havia várias mulheres eram como as flores exibindo as mesmas cores a mesma beleza e o mesmo viço temporário uma delas parada bem no centro segurava uma criança demorou um tempo para Radu processar que era Mermade quem estava dando um passo confiante a frente segurando o bebê que era Mermade quem estava rindo e erguendo a criança como um leitãozinho na feira que era Mermade que o estava beijando na testa nesse intervalo de tempo os portões se fecharam e o sonho vívido que se desenrolava lá dentro sumiu de vista Radu não sabia dizer se os portões haviam reverberado ou serem batidos ou se era apenas a forma como se sentia por dentro você sabia a voz de Lada pareceu vir de um ponto distante uma caverna subaquática onde a luz nunca chegava não só depois de uma eternidade Radu percebeu que o sol estava se pondo e que ele estava sozinho ainda observando os portões e o mistério daquele Mermade que havia visto lá dentro o Mermade que o deixara de fora naquela noite Radu e Lada ficaram sozinhos nos aposentos de Mermade esperando até bem depois da hora marcada para a última refeição eles não conversaram nem se olharam Radu estava envolvido por um manto sufocante de sofrimento e mágoa como o Mermade podia ter feito aquilo como poderia ser pai ele estava chateado porque o amigo não havia comentado nada a respeito era aquele o motivo era aquela a razão daquele sentimento terrível e torturante do sorriso malicioso de Lazar a porta se abriu e Radu soltou um grito de alívio Mermade estava lá e se explicaria tudo faria sentido e as coisas voltariam ao normal então Radu sairia daquele estado de entorpecimento Lada também ficou de pé e se inclinou para a frente a expressão dela era indecifrável o rosto de Mermade porém tinha um aspecto de uma tempestade tudo em suas feições parecia indicar uma raiva extrema ele jogou um pergaminho no chão diante dos dois Lada o apanhou ela fez uma careta revelando sua própria raiva o que é isso está brincando comigo Mermade sacudiu a cabeça garanto que estou tão surpreso quanto qualquer um ele estendeu a mão para Lada como se tentasse acalmar um cavalo assustado Radu olhou para um depois para o outro havia alguma coisa errada ali alguma coisa desconhecida alguma coisa que ele deixara passar em meio a espiral de confusão o que seria o que tinha acontecido em pânico Radu tentou pegar o pergaminho da mão da irmã mas ela o apertava com força um sorriso sarcástico contorceu os lábios de Mermade quando ele voltou a falar é do meu pai aparentemente fui convidado para o meu próprio casamento 29 Edirne Império Otomano havia ouro por toda parte ouro em dedos gordos e magros ouro em narizes compridos e achatados ouro em orelhas testas pescoços e pulsos ouro em braços e tornozelos era mais ouro ainda em um par de tornozelos delicados que apareciam sobre uma saia de seda com barrado em fios de ouro tornozelos frágeis que jamais sairiam em vantagem em uma briga ocorrida Cite Ratum a noiva de Mermade tinha tornozelos detestáveis era o segundo dia da celebração do casamento que duraria um mês inteiro e Lada já estava com dor de cabeça por causa dos perfumes das comidas exóticas e da música incessante tinha vontade de usar a harpa da orquestra como um arco para arremessar flechas de incenso queimando o coração de todos os presentes não conseguiram nenhum único momento a sós para conversar com o Mermade desde o dia da lagoa desde o beijo desde que tudo se tornara complicado e confuso e ele agora sorria e gargalhava ao lado de sua noiva de tornozelos finos sua torturantemente linda noiva deixando uma clareira carbonizada no local onde inflamara alguma coisa dentro de Lada um jovem curvado e reluzente como a espada de um janízaro estava em um pódio perto do casal recitando poesia a voz dele era como um rio puxando-a para a correnteza atraindo-a para seu leito e girando-o até aquelas histórias sobre coragem amor e triunfo invadirem seus pulmões a ponto de Lada não conseguir mais respirar ela apanhou o cálice das mãos de um criado com olhos gentis e virou o vinho azedo mais depressa que conseguia tentando tirar da boca o gosto deixado pela paixão do poeta era uma surpresa que fosse servido vinho no casamento de Mermade que não bebia por motivos religiosos mas Lada ficou muito muito contente com aquilo do outro lado do salão cavernoso sobre uma cortina brilhante de seda recostado sobre almofadas de veludo estavam Mermade e sua noiva todos os convidados fluiam na direção deles como ondas o coração pulsante do império alimentado pelo amor e pela adoração aquele par de vasos ornamentados Lada preferiria sangrar até a morte a fingir que estava feliz por ele Lada o rosto de Radu estava iluminado com os lampiões pendurados mais acima me concede essa dança precisamos conversar prefiro ser levada para o pátio pelo jardineiro-chefe ela esbravejou Radu ficou desolado quero perguntar uma coisa a você uma jovem passou deliberadamente perto dos dois batendo os cílios para Radu e abrindo um sorriso tão convidativo que parecia quase obsceno Lada se deu conta de que já o tinha visto dançar com praticamente todas as mulheres presentes ele nunca havia se interessado por ninguém em Amásia tampouco surgir uma oportunidade ela deixou o vinho dominar seu estômago vazio se Radu queria conselhos sobre como cortejar otomanas deveria saber que ela não era a melhor pessoa para aquilo você pode muito bem se virar sozinho ela falou com uma careta Radu pareceu magoado mas cerrou os dentes e se afastou irritada com ele consigo mesma Lada virou para ir embora e deu de cara com uma os lábios dela estavam pintados de vermelho do mesmo tom do manto que a envolvia ela parecia estar em carne viva venha comigo disse a mulher estendendo a mão de cara fechada Lada permitiu que uma pegasse pelo cotovelo e a conduzisse para o canto mais distante do salão um canto menos iluminado pelos lustres pendurados havia tantas chamas acesas que o teto estava escondido por uma névoa de fumaça e seus padrões pareciam opacos e oscilantes ou talvez Lada tivesse bebido demais você parece perturbada pequenina Lada soltou uma risada amarga remexendo nas próprias roupas ela havia sido vestida pelas criadas todos os dias daquela semana embora tenha insistido em usar os mesmos tipos de roupa que os janíseros foi obrigada a ceder aos vestidos esvoaçantes e aos calçados de seda o daquela noite era de um vermelho tão escuro que parecia quase preto com um decote mais profundo do que Lada gostaria e uma faixa branca seus cabelos estavam penteados e presos em uma série de tranças e cachos caídos nas costas pelo menos ela estava de botas uma passou o dedo pela clavícula de Lada você deveria usar um colar para chamar atenção ela apontou para os seios de Lada a primeira a ser atingida pela flecha de incenso queimando seria uma mas ao olhar para a cara da mulher Lada se deu conta de que uma tampouco estava contente a garota pensara que estaria eufórica sentindo-se em casa no papel de mãe do noivo parvoneando e desfilando seu poder uma não queria que Lada se casasse com Mermade e lá estava ele casado com outra mas em vez disso ela olhava ao redor estreitando os olhos ainda não ofereci meus cumprimentos comentou Lada uma bufou fazendo um gesto de negativa com a mão não precisamos fingir não fui consultada sobre nada disso é uma aliança política feita por Murade para garantir as fronteiras do leste uma atitude estranha se ele estiver pensando em abdicar em breve agora que Mermade está mais velho Lada esquadrinhou o recinto com novos olhos nenhum dos professores de Mermade estava lá nem seus clérigos favoritos ninguém com quem trabalhar em seu breve período como sultão mas Kazan Sidogan que havia sido líder da rebelião estava com certeza Mermade não teria convidado as veias do poder não tinham como origem o coração pulsante dos recém-casados como ela pensava e radiavam de Murade mas eu pensei que com o casamento e com Mermade tendo um herdeiro uma soltou uma risada amarga um bebê com uma concubina não é garantia de nada e um casamento com uma tribo turca de quem já somos aliados é um gesto de fortalecimento não de construção não está expandindo nada ou criando relações de poder para Mermade fortalece Murade e não proporciona nenhum benefício para meu filho o bebê e a noiva não significam nada não mudam nada alguma coisa afrouxou no peito de Lada facilitando um pouco sua respiração naquela atmosfera sufocante uma olhou para o local onde o pai de Siti Ratum conversava apaixonadamente com diversos pachás que olhavam por cima do ombro dele para o local onde prefeririam estar você sabia que Murade teve um filho dois meses atrás perguntou uma e teve a benção de gerar mais um menino houve uma pausa houve uma pausa na conversa e Lada ouviu um rangeiro horroroso que desconfiou ser dos dentes de uma não é uma coincidência organizar um casamento tão pouco tempo depois para que todos fiquem sabendo do novo herdeiro pela boca do próprio Murade quem é capaz de garantir que com o aconselhamento de seu confiável conselheiro Alil Pachá Murade não decide esperar mais uma década ou duas em favor de um herdeiro mais adequado então nada disso é para Mermade Lada encostou na parede avaliando a celebração pelo que exatamente era ela sabia que deveria se sentir enojada preocupada com Mermade furiosa mas só conseguiu sentir alívio aquele mundo o poema de poder que não continha nenhuma palavra para ela nada daquilo era para ele Mermade saberia? Não Murade está lembrando a todos de que é forte viril e não vai a lugar nenhum que Mermade pertence a ele e uma foi interrompida por um acesso de tosse que ressoou profundamente dentro dela era como aquele que afetara na amásia só que muito pior limpou o rosto com o lenço puxado da manga uma camada de pó se desprendeu de seu rosto revelando as olheiras e os espaços côncavos nas bochechas sempre tão cheias os lábios estavam mais finos exibindo o contorno dos dentes e transformando em ódio o que antes era sensualidade tudo o que construí tudo o que trabalhei está sendo arrancado de mim não aguento ver isso tirei tudo o que podia dele e Murade sempre tinha mais os olhos dela se fixaram no sultão como se fosse uma presa distante demais para ser caçada e naquele momento uma não era mais uma ameaça para Lada era uma irmã Mermade foi arrombado das duas forçado a viver uma vida que nenhuma delas queria para ele vamos matá-lo murmurou Lada já tentei eu consigo uma inclinou a cabeça pensativa e suspirou não não duvido que você enfiaria uma faca entre as costelas dele mas não sairia viva daqui não seria uma vitória de verdade para você continue com o Mermade ajude meu filho ele é a nossa maior esperança precisamos proteger nosso investimento ela pôs a mão seca e gelada no rosto de Lada com uma expressão quase de carinho pode casar com ele também se quiser foi um erro pedir para se afastar garanta um lugar na vida de meu filho enquanto pode ninguém vai fazer isso por você ela apontou com o queixo para um grupo de homens de capa e turbante no meio de um grupo perto de onde estava o Mermade Radu estava no centro aos risos seus contornos nítidos em meio a fumaça de incenso já por seu irmão as pessoas arrancariam o próprio coração Radu nunca vai ter que sujar as mãos uma estendeu as mãos diante de Lada e sorriu mas as mãos pintadas de vermelho são as que fazem o que precisa ser feito ela endireitou recolocando a máscara de sensualidade no rosto mas não com o mesmo encaixe perfeito da última vez então com o sopro vermelho uma se afastou Mermade continuava inacessível à medida que as semanas se arrastavam o casamento chegava a quarta semana e Lada não sabia como as pessoas ainda não tinham morrido de tanto divertimento até mesmo Radu servia como uma distração aceitável a essa altura mas ele estava sempre no centro das atenções ou então desaparecido ela não sabia para onde ele ia naqueles momentos provavelmente para festas dentro da festa onde ainda mais gente feliz ficaria admirando sua boca linda e delicada as palavras de uma reverberavam dentro dela a posição de Mermade era tão precária quanto antes se não mais e Lada não conseguia esquecer o que acontecera da última vez que haviam estado em Edirne ainda acordava com um gosto de sangue na boca de tempos em tempos com a lembrança dos dentes encravados no osso da mão segurando uma daga que não estava mais lá Nicolai que havia acabado de ser dispensado pela noite suspirava enquanto caminhava ao seu lado os alojamentos estavam às escuras e eles pararam para encostar em uma parede um perfume floral pairava no ar noturno mas pelo menos lá fora Lada conseguia respirar ela gostava mais do escuro do que das luzes artificiais daquele casamento sem sentido Nicolai tirou o cap branco de Janísero esfregando os cabelos molhados de suor entendo porque está preocupada com a segurança de Mermade e concordo com você mas existe uma diferença entre a última vez que Mermade esteve aqui e o momento atual e qual é? antes ele estava sobre a proteção da velha guarda dos Janíseros aqueles homens estavam na cidade fazia tempo tinham sua própria política suas próprias alianças e nenhuma delas o incluía o que o deixava vulnerável dessa vez ele está sobre nossa proteção estamos com Mermade há anos e ele não é mais um zelote insuportável um pestinho que ninguém respeita e de que ninguém gosta lutamos sobre as ordens dele e vamos lutar por ele não tem nenhum traidor nas nossas fileiras você sabe disso Lada ele deu um tapinho em seu ombro que Mermade só se preocupe em agradar sua linda noiva nós nos preocupamos com a segurança dele e eu me preocupo com o que? com nada durma um pouco menina dragão é uma ordem Nicolai foi caminhando para os alojamentos para se juntar a seus soldados deixando Lada sozinha com suas questões elas eram uma péssima companhia cutucando o tempo todo puxando seus cabelos e sussurrando em seus ouvidos Mermade morto Mermade apaixonado Mermade esquecendo que ela existia todo mundo esquecendo que ela existia Lada continuava a existir em um mundo que não dava a mínima para ela continuando a existir em um mundo em que jamais seria beijada de novo ela estava preocupada com a possibilidade de ser ou não beijada de novo maldito Mermade e seus lábios sua língua e tudo que vinha junto Lada precisava de um trabalho de alguma incumbência verdadeira algo em que pudesse se concentrar e dedicar suas energias Nicolai não achava que Mermade estava em perigo porque não o via mais como uma ameaça Murade estava de volta o país estava estável todos pareciam felizes mas enquanto Mermade continuasse vivo havia a promessa de que retomaria o trono quem se sentia mais ameaçado por isso Alil Pachá Alil Pachá Lada o escolheu como seu novo objetivo ele sempre foi uma ameaça e provavelmente estivera por trás da tentativa de assassinato com certeza ainda representava um risco para Mermade ela ia segui-lo seria sua sombra em antecipação a qualquer perigo que se aproximasse de Mermade energizada por seu novo propósito não tinha tempo a perder parou diante das instalações do harem aceso como uma fogueira contra o céu noturno e pediu ao eunuco que guardava o portão para falar com uma ela não a tinha visto nas celebrações diurnas e aquela hora muitos convidados já estavam em casa dormindo o eunuco franziu a testa enquanto a encarava uma não está se sentindo bem ela vai querer me ver ele fez que não com a cabeça a pele clara reluzindo sobre a luz que saia pelas janelas uma não está em condições de receber ninguém você pode deixar um recado Lada desanimou pois o primeiro obstáculo já tinha surgido mas não ela não precisava da permissão nem da orientação de uma você pode me dizer onde vive ali o pachá com um olhar passivo que denunciava anos de treinamento para não demonstrar nenhuma reação emocional ou um pedido o eunuco passou as instruções Lada se locomoveu como uma sombra do palácio até as ruas próximas onde viviam os mais ricos pachais e vizires a casa de ali o pachá era gigantesca um testamento sólido de sua influência e visibilidade dentro do governo de murade evitando o portão principal Lada encontrou um beco estreito entre o muro de ali o pachá e a propriedade ao lado onde ela poderia escalar as pedras e pular para dentro da casa dele ela ficou agachada imóvel sentindo as pedras sobre seus pés ainda quentes do sol um vozerio animado vinha dos fundos da construção jigueirando-se pela parede ela chegou até um pátio os lampiões estavam acesos iluminando uma reunião ainda animada apesar do horário era uma confraternização mais modesta do que os banquetes e bailes de casamento e obviamente mais íntima Lada não tinha ideia do que fazer aquilo para ela significava uma perda de tempo olhou para a construção principal que provavelmente estaria quase vazia voltando pela lateral da casa encontrou uma pequena porta com cascas de legumes e lixo espalhados ao redor do lado de dentro um corredor estreito levava uma cozinha bagunçada e exaurida ainda sendo utilizada tão tarde da noite à direita uma escadaria estreita ela subiu e abriu a porta o corredor lá em cima era largo com teto alto e tapetes grossos no chão Lada seguiu em frente sem saber o que procurava mas desesperada para encontrar alguma coisa uma risada grave avisou um pouco tarde demais que não estava sozinha ela deteve o passo quando dois homens um olhando para ela e o outro com a cabeça voltada para a direção oposta saíram de um cômodo seus olhos se cravaram em Radu o rosto dele ficou paralisado de terror mas em seguida se abriu em um sorriso enquanto punha a mão nas costas de seu acompanhante e apontava para algo bem longe de Lada você já viu esse retrato do Pachá parece que foi pintado por um elefante um elefante velho e doente o outro homem deu risada sem virar e Radu lançou um olhar em pânico para Lada apontando com o queixo para a escada de serviço Lada saiu antes mesmo que Radu e seu amigo chegassem à pintura e em seguida deixou a propriedade de Alil Pachá com passos apressados antes que fosse descoberta ela não havia encontrado nada e para piorar tinha sido pega por Radu o que ele estava fazendo lá porque agia como quem conhecia a casa como se tivesse motivo para estar lá ela voltou ao palácio em vez de ir para seu quarto foi para o de Radu onde ficou andando de um lado para o outro como uma fera enjaulada ondas de fura e vergonha se alternavam dentro dela com a desconfiança surgindo e se dissipando logo em seguida por fim quando pensou que fosse enlouquecer Radu surgiu ele fechou a porta atrás de si e se recostou na superfície de madeira esfregando a cabeça exausto Lada abriu a boca para falar mas ele foi mais rápido onde você estava com a cabeça Lada? como assim onde eu estava com a cabeça? ali o Pachá já ameaçou o Mermede antes e pode muito bem fazer isso de novo sim mas o que você estava querendo invadindo a casa dele no meio da noite? eu... eu pensei que se pudessem pedi-lo antes se pudesse descobrir alguma coisa então a gente saberia ela se interrompeu na verdade não sabia o que pretendia só queria agir fazer alguma coisa tomar uma atitude em vez de ficar parada em um salão cheio de desconhecidos pomposos vendo o Mermede com outra mulher você viu quem forma o círculo mais próximo de Alil Pachá? Radu questionou erguendo as sobrancelhas andando de um lado para o outro em torno dela quem estava na reunião? quem falou com quem? quem mais conversou com Alil? Lada bufou eu nunca poderia ter visto tudo isso e continuar escondida não claro que não precisaria ter sido convidada teria que ser amiga de todos os pachazades em especial Salir filho de Alil Pachá você precisaria ser querida e ganhar confiança para ser bem recebida nos rios de influência que fluem daquele homem então você agora é amigo dele? já se esqueceu do que tentou fazer? Radu jogou as mãos para o alto e se jogou na cama ele nunca falou comigo duvido que saiba que existo mas por causa do filho dele posso entrar naquela casa sou convidado para as reuniões posso circular em torno de Alil escutar observar trocar segredos falsos por verdadeiros tomar conhecimento dos planos malígidos dele quando você apareceu rondando o corredor como uma ladra eu estava no escritório pessoal do pachá como o querido amigo de seu muitas vezes ignorado filho do meio você nunca me disse nada sobre isso eu tentei mas você não quis saber discutir era verdade Lada andava tão afundada no próprio sofrimento com tanta inveja da felicidade aparente de Radu que o afastava sempre que ele tentava dançar ou conversar com ela mas aquilo havia sido quatro semanas antes e como ela poderia imaginar que ele estava metido em algo do tipo você isso não é sua cara jamais imaginei que pudesse fazer uma coisa dessas Radu ficou tenso você pode ter sido a pessoa que deteve a adaga da última vez mas da próxima eu vou ficar sabendo muito antes de Alamina chegar perto de Mermade Lada sacudiu a cabeça incrédula Radu havia chegado à mesma conclusão a de que Alil Pachá ainda era uma ameaça a Mermade mas em vez de sair correndo às cegas pulando muros e invadindo uma casa sem planejamento descobriram uma maneira de protegê-lo algo que Lada apesar de todo o seu treinamento de combate e sua ferocidade jamais seria capaz de fazer não era à toa que ele não a havia incluído naquele plano o que posso fazer? ela murmurou a voz de Radu era pura exaustão fique de fora do meu caminho Lada foi cambaleando para a porta ignorando os pedidos de desculpas imediatos de Radu ela atravessou o corredor felizmente vazio para chegar a seu quarto trancou a porta atrás de si e deitou encolhida na cama queria sonhar com a Valáquia nem mesmo isso conseguiu fazer fim da terceira parte do livro Filha das Trevas inscreva-se no canal Som dos Livros para mais vídeos como esse toda semana Ana